E aí Frederico Godoy Negócios Imobiliários Praça Manuel Demóstines 16, Casa 1 Bairro Jundiaí, Anápolis Procurando uma revenda autorizada Goodyear em Goiânia É a Norte Sul Pneus Agora com filial na Praça Walter Santos É isso aí, no setor Coimbra Uma loja novinha para você Televendas 31578019 Anota aí Faça sua cotação na Norte Sul Pneus Da Praça Walter Santos 31578019 A se preferir, envie uma mensagem Este número também é WhatsApp Toda linha de pneus Goodyear Alinhamento e balanceamento e muito mais Vem pra Norte Sul Pneus Tec Telecom Catalão 100% fibra De ponta a ponta A Martins Rodrigues traz para você Inspirado nas belezas do Rio Araguai O seu mais surpreendente lançamento Condomínio Araguaia O maior e mais alto condomínio vertical de Goianese Localizado no endereço mais desejado da cidade Serão duas belas torres de 22 andares Com 152 apartamentos O Araguaia é sofisticação Ambientes planejados em cada detalhe Aproveite cada momento da sua vida No Condomínio Araguaia Mais um entendimento de sucesso Com a qualidade Martins Rodrigues Câmara Municipal de Goianésia Acompanhe as sessões do Legislativo Goianésiense Pelas redes sociais Sessões todas as terças e quintas-feiras Às 14h Câmara Municipal de Goianésia A Casa do Povo Gestão 2023-2024 A Casa do Povo A Casa do Povo A Jofegê Mineração Goianésia pertence ao grupo Jofegê, que há mais de 55 anos tem a responsabilidade de oferecer qualidade nos produtos e serviços oferecidos no mercado. A Jofegê Goianésia oferece os melhores corretivos de solo para todo o estado de Goiás e Mato Grosso, com indústria de mineração localizada no município de Vila Propício. Temos a responsabilidade de te oferecer o melhor. Grupo Jofegê, qualidade que fica. Depois do grande sucesso do Residencial Laurentino Martins, do Meridian Sport Home e do Condomínio Bolevar, a MR Móveis lança em Goianésia uma grande oportunidade para você morar no que é seu. Bem-vindo ao Condomínio Porto Seguro, um belo empreendimento planejado para você viver bem, sair do aluguel e realizar um ótimo investimento. São apartamentos de dois quartos com acabamento diferenciado, projeto inclusivo com acessibilidade muito mais. Playground, espaço gourmet, academia e quadra de areia. Viva com qualidade em uma excelente localização em Goianésia, próximo da Avenida Goiás e perto de tudo que é bom. Aproveite os planos especiais de lançamento, subsídio de até dezessete mil reais pelo plano Casa Verde Amarela. Realize este sonho e adquira hoje mesmo seu AP no Condomínio Porto Seguro. Vendas MR Móveis, 3353 2751. A campanha torcida legal está de volta. Torcedor, nos Jogos do Goianésia pelo Campeonato Goiano, apresente o carnê do IPTU quitado, mais um quilo de alimento, retire seu ingresso e vá para o estádio apoiar o Azulão do Vale. A campanha torcida legal é uma iniciativa da Prefeitura, em parceria com a Federação Goiana e com o Goianésia Esporte Clube. Em Goianésia, Cicobi Copercred, Unicentro Norte Brasileiro e Cicobi em Precredi. Assina a Analube e sinta a diferença no bolso. A troca de óleo e filtro mais rápida e barata da cidade. Analube, cuidando da saúde do seu carro, o ano inteiro. Para melhor atendê-lo, lojas na Avenida Brasil Sul, 1455 e Rua 14 de Julho, 296. Agora com espaço bem mais amplo. Analube, cuidando da saúde do seu carro. Analube, no brinco e cantos. Frederico Godói, Negócios Imobiliários. Praça Manuel Demóstines, 16, Casa 1. Bairro Jundiaí, Anápolis. Procurando uma revenda autorizada Good Year em Goiânia? É a Norte Sul Pneus. Agora com filial na Praça Walter Santos. É isso aí, no setor Coimbra. Uma loja novinha para você. Televendas, trinta e um cinquenta e sete, oitenta e dezenove. Anota aí. Faça sua cotação na Norte Sul Pneus da Praça Walter Santos. Trinta e um cinquenta e sete, oitenta e dezenove. A se preferir, envie uma mensagem. Este número também é WhatsApp. Toda linha de pneus Good Year. Alinhamento e balanceamento e muito mais. Vem pra Norte Sul Pneus. A Martins Rodrigues traz para você, inspirado nas belezas do Rio Araguai, o seu mais surpreendente lançamento. Condomínio Araguaia, o maior e mais alto condomínio vertical de Goianese, localizado no endereço mais desejado da cidade. Serão duas belas torres de vinte e dois andares, com cento e cinquenta e dois apartamentos. O Araguaia é sofisticação. Ambientes planejados em cada detalhe. Aproveite cada momento da sua vida no Condomínio Araguaia. Mais um entendimento de sucesso com a qualidade Martins Rodrigues. Câmara Municipal de Goianésia. Acompanhe as sessões do Legislativo Goianesiense pelas redes sociais. Sessões todas as terças e quintas-feiras, às quatorze horas. Câmara Municipal de Goianésia. A Casa do Povo. Gestão dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro. Música 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 A Jofegê Mineração Goianésia pertence ao grupo Jofegê, que há mais de 55 anos tem a responsabilidade de oferecer qualidade nos produtos e serviços oferecidos no mercado. A Jofegê Goianésia oferece os melhores corretivos de solo para todo o estado de Goiás e Mato Grosso com a indústria de mineração localizada no município de Vila Propício. Temos a responsabilidade de te oferecer o melhor. Grupo Jofegê, qualidade que fica. Depois do grande sucesso do Residencial Laurentino Martins, do Meridian Sport Home e do Condomínio Bolevar, a MR Móveis lança em Goianésia uma grande oportunidade para você morar no que é seu. Bem-vindo ao Condomínio Porto Seguro, um belo empreendimento planejado para você viver bem, sair do aluguel e realizar um ótimo investimento. São apartamentos de dois quartos com acabamento diferenciado, projeto inclusivo com acessibilidade e muito mais. Playground, espaço gourmet, academia e quadra de areia. Viva com qualidade em uma excelente localização em Goianésia, próximo da Avenida Goiás e perto de tudo que é bom. Aproveite os planos especiais de lançamento, subsídio de até 17 mil reais pelo plano Casa Verde Amarela. Realize este sonho e adquira hoje mesmo seu AP no Condomínio Porto Seguro. Vendas MR Móveis, 3353 2751. A campanha Torcida Legal está de volta. Torcedor, nos Jogos do Goianésia pelo Campeonato Goiano. Apresente o carnê do IPTU quitado, mais um quilo de alimento, retire seu ingresso e vá para o estádio apoiar o azulão do vale. A campanha Torcida Legal é uma iniciativa da Prefeitura, em parceria com a Federação Goiana e com o Goianésia Esporte Clube. Em Goianésia, Cicobi Copercred, Unicentro Norte Brasileiro e Cicobi em Precred. A Cicobi Copercred, Unicentro Norte Brasileiro e Cicobi Copercred. Cuidando da saúde do seu carro. Frederico Godói Negócios Imobiliários, Praça Manuel Demóstines 16, Casa 1, Bairro Jundiaí, Anápolis. A Cicobi Copercred, Unicentro Norte Brasileiro e Cicobi Copercado. Procurando uma revenda autorizada Goodyear em Goiânia? É a Norte Sul Pneus. Agora com filial na Praça Walter Santos. É isso aí no setor Coimbra, uma loja novinha para você. Televendas trinta e um cinquenta e sete oitenta dezenove. Anota aí. Faça sua cotação na Norte Sul Pneus da Praça Walter Santos. Trinta e um cinquenta e sete oitenta dezenove. Ah, se preferir, envie uma mensagem. Este número também é WhatsApp. Toda a linha de pneus Goodyear, alinhamento e balanceamento e muito mais. Vem pra Norte Sul Pneus. Tec Telecom. Catalão cem por cento fibra de ponta a ponta. A Martins Rodrigues traz para você, inspirado nas belezas do Rio Araguai, o seu mais surpreendente lançamento. Condomínio Araguaia. O maior e mais alto condomínio vertical de Goianese. Localizado no endereço mais desejado da cidade. Serão duas belas torres de vinte e dois andares com cento e cinquenta e dois apartamentos. O Araguaia é sofisticação. Ambientes planejados em cada detalhe. Aproveite cada momento da sua vida no condomínio Araguaia. Mais um entendimento de sucesso com a qualidade Martins Rodrigues. Câmara Municipal de Goianésia. Acompanhe as sessões do Legislativo Goianesiense pelas redes sociais. Sessões todas as terças e quintas-feiras, às quatorze horas. Câmara Municipal de Goianésia. A Casa do Povo. Gestão dois mil e vinte e três dois mil e vinte e quatro. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Já o Anápolis Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí, Júnior, os dois times na tela pra você. A Jota é o começo de jogo, né? Aquela bola truncada, ainda a gente muito se conhecendo ali. Esperar o pessoal assentar um pouco mais o jogo, né? Mas já mostra que o jogo vai ser disputado ali no seu meio campo, né? O time do Anápolis não quer deixar o Goianésia sair jogando de forma nenhuma, sempre marcando ali em cima, tentando abafar a saída de bola do Goianésia. Tá, então, os primeiros minutos, placar de 0x0, aqui no estádio Jonas Duarte, na cidade de Goianésia. Essa é a primeira rodada do Campeonato Goiano. Um abraço pra o pessoal que acompanha a gente na FGF TV. A bola sendo lançada pra frente. Chega, toca, por último, no jogador da equipe do Anápolis. É esse canteio pra o Goianésia Esporte Clube. Cruzamento pra área, chega, corta a zaga. Obrigado a você que acompanha a gente na FGF TV. Início de partida. Placar de 0x0. É tiro de volta pro goleiro do Anápolis, o Ellison Batê. Jota. Subiu o Gonzalo, chega, corta a zaga do Goianésia. No pé de ganha, Luan. A bola vai ficando com o Zotti. É o início do Campeonato Goiano. Anápolis 0x0 também. Para o Goianésia. Essas duas equipes, viu, Jota? A bola vai ficando no meu campo. Chega a zaga da equipe do Anápolis, André. Tocando para o Felipe Chaves, time do Anápolis alto, né, Júnior? Time forte, né? A linha de zaga ali, os dois, né? Tanto o Felipe Chaves quanto o André, número 14. Olha lá. Cruzamento. E também o Paulinho, né? A zaga bate esse canteio. Pois não, pode fechar. O Paulinho que joga ali na frente da zaga, né? O camisa 6. O Anápolis joga com os números meio invertidos ali para tentar confundir, né? Mas também é um jogador alto. Aí, cobrar. Camisa número 10 do Goianésia. Zotti. Escanteio o segundo do jogo para o time do Goianésia. Jogou o primeiro pau. Sobe, Gonzalo, corta. Olha o contra-ataque da equipe do Galo. Camisa 7, Iago. Lançamento para a chegada do Matheus Lagoa. Chega, corta a zaga. Briga. Vinícius fica com ela. A bola. Vinícius sentiu falta. FGFTV, o melhor do Goianão 2024. Frederico Godói, negócios imobiliários. Praça Manuel Demóstines, 16, casa 1. Bairro Jundiaí, Anápolis. A bola vai ficando com o Zotti. Já busca alguém. Ele vem buscar muito o jogo. Está jogando basicamente como segundo volante. Exatamente, Jota. Como a gente tinha feito a leitura, né? Ele deixa o Zizu um pouco mais adiantado. E busca mais esse jogo aqui, perto da zaga. Atuando como quase que um segundo volante. A bola tocada, buscando a presença do ataque do Goianésia. Chega, corta a zaga. Vinícius, aperta. Estão jogando basicamente com três zagueiros, né? Com o cinco, o Felipe, o André e o Léo Carioca. É isso, Júnior? É, Jota. Três zagueiros? Quando sobe pro ataque, não. Mas quando tá defendendo, sim. O Léo Carioca volta pelo meio e faz esse trio de zaga. Junto com o André e o Felipe Chaves. A bola lançada. Pra chegada do zagueirão André. Já toca pra o Felipe. Felipe Chaves. Dá um chutão pra frente. Chega, briga a zaga do Goianésia. Toca nela. É lateral. FGF TV, o melhor do Goianão 2024. Já batida. Lateral, camisa três. Léo Carioca. Chega brigando. Faz a falta. O árbitro, Luiz Castro. Marca a falta para a equipe do Anápolis. Jota. Sim, Rubiano. Essas duas equipes que se enfrentaram no Goianão do ano passado. Um jogo só aqui em Goianésia. Você transmitiu, inclusive. Um domingo à noite, o Goianésia venceu por 2 a 0. Agora tem uma falta perigosa. Jogo bem lembrado aí pelo Rubiano que tirou o Goianésia daquele susto de rebaixamento. É verdade. Matheus Lagoa tá paquerando. Todo mundo vai pra área. O Gonzalo é muito alto. É bom na bola parada. Correu, bateu. Viajou de cabeça. Dida. Faz uma grande defesa. Bateu a bola rápida no setor de grande área. Subiu de cabeça. Daqui a pouco a gente vai buscar o replay. Mas quase chegou, hein? Felipe Chaves, né? Exatamente. Você tinha chamado a atenção, Jota, pela altura, né? Estatura e chegou inteiro pra cabecear. Atenção. Bateu. Viajou. Subiu a zaga. Corta. E novamente esquanteio. Atenção. Pelo lado esquerdo, Goianésia vai se defender do Anápolis. Procura o primeiro gol. Brateu. Na cabeça do camisa 17 do Goianésia Esporte Clube, Luiz Gustavo. É o novo escanteio. É o terceiro seguido, né, Júnior? Tá chegando o Anápolis. Goianésia pediu lateral, né? É, com certeza, escanteio. Camisa número 3. Léo Carioca vai jogar no Bafafá, vai jogar no Caldeirão. O professor tá ablando lá, viu, Júnior? Tá esperando ali. Muito quente aqui. Olha aí, quantos graus, Júnior? Daqui a pouco a gente dá uma olhada. O André Luiz Castro tá falando muito ali. Tá conversando demais, o André Luiz? Tá acontecendo alguma coisa ali, Júnior. Vai lá. Autoriza o André Luiz Castro. Cabeçada, chega, corta a zaga. Afasta o perigo, bateu pra cima da grande área. Sobrou. Fábio. Vai ficando com o Anápolis, cruzamento na área. Buscando o Gonzalo, chega, corta a zaga. Agora, novamente, lateral favorecendo ao time do Anápolis. FGF TV, o melhor do Goiânão 2024. Produtos La Terre, alimentos orgânicos, saborosos e saudáveis como você merece. Disponível nos melhores supermercados. A batida pro gol, em cima da linha, tira. Aperta. A bola vai ficando com o Kersley. FGF TV, o melhor do Goiânão 2024. Jota, mais uma chegada aí do Anápolis, né? Agora com o perigo, finalização e o Sobral. O Sobral tira ali quase que em cima da linha, salvando o que seria o primeiro gol da partida, o primeiro gol do Goiânão 2024. O Jota, chama a atenção o seguinte, o Sobral salvou essa bola aí, mas eu tô vendo, percebendo aqui que o Sobral ficou pra marcação individual no Gonzalo. E a diferença de tamanho dos dois é muito grande. Talvez fizesse uma inversão ali, o Sobral é um bom marcador, mas nesse lance, por exemplo, que o Fábio, o lateral do Anápolis, consegue colocar a bola numa lateral lá na grande área, dificulta aí muito a vida da zaga do Goianese. Tá certo. Então, a bola tá parada, o André Luiz Castro tá vendo o jogo muito quente, né, rapaz? O sol. E até ele também tem que dar uma segurada, né, Júlio? O Dida também tá trocando as luvas. Tá trocando as luvas? É, amarrando a chuteira e colocando as luvas de volta. A bola vai ficando com o time do Goianese, ó. Na zaga. Toca mais, atrás. O Goianese jogando com três zagueiros. O Gabriel Henrique, Sobral. Sobral. O Railon. Olha a bola longa pra ninguém. Bola sai pela linha de fundo. FGF TV, o melhor do Goianão 2024. Condomínio Porto Seguro. Um empreendimento com a marca construtora Martins Rodrigues. Pronto para morar. Saia do aluguel e garanta seu AP. Agora, reposição pro goleiro Wellerson, inclusive, esteve defendendo a Jateiense. É um ótimo goleiro, né? É, é, é. Teve no Anápolis ano passado. Pegou aquele pênalti na classificação contra o Vila Nova no último minuto de jogo. Desclassificando o Vila Nova e levando o Anápolis até a semifinal. E hoje retorna pra defender o Anápolis. Olha a chegada do Camisa 7. Iago. Fica com ela. Cruzou, bateu em cima da marcação. O Goianese atira como pode. Bora longa. Muito chutão por parte do Goianese. Aí fica fácil pro Anápolis. A Júlio César vai atrás dela. Dividida. Acabou dando falta, Rubeno? Pode informar, Rubeno. Participa mais com a gente. Falta, falta sim. Eu já iria chamar, inclusive, Jota, pra dizer que além do Wellerson, o atacante Gonzalo também colaborou com a campanha que levou a Jateiense de volta à primeira divisão no ano passado. E um detalhe, né? O público... Legal. O público bastante consistente. Pelo jogo ser três e meia, tem a torcida legal da equipe do Goianese, que tem o apoio da Prefeitura de Goianese, nesse trabalho aí que faz o Goianese Esporte Clube em parceria com o governo e também a Federação Goiana de Futebol, governo de Goianese. Ótimo público. Pelo horário, as circunstâncias, meio de semana, né, Jota? Quinze e trinta da tarde, um sol pra cada um, muita gente no estádio, surpreendo que, como sempre, o torcedor do Goianese gosta muito do time, apoia. E o torcedor espera, né, que o Goianese esse ano volte a ser aquele Goianese que não perdia jogos no Valdeir José de Oliveira, né? E hoje já tem esse grande desafio, que é enfrentar um time bem montado e bem treinado pelo Luiz Carlos Vila. Você gosta de carnaval? Você? Eu já dancei carnaval, já pulei carnaval, hoje nem tanto mais, né? Então, a programação do carnaval, Goianese é dois mil e vinte e quatro, nove a doze de fevereiro, Parque da Lagoa, Princesa do Vale, Entrada Franca, dia nove, do dois, Zé Neto e Cristiano, dia dez, Zé o Chicleteiro e também terá Ícaro e Gilmar. Dia onze, Israel Rodolfo e também dia doze, MC Daniel e Maluê. Tá aí, então, a programação do carnaval de Goianese. Ô, Jota. Informação, Rubiano. Eu tô me segurando aqui pra não sorrir, até em respeito aos torcedores, mas algumas crianças aqui, torcedoras do Goianese, gritando a todo momento, ferroviária, em referência à equipe que eliminou a Nápoles na Série D do ano passado. Aí você vê no detalhe o grafismo do grande Admilson Baiano, aos quinze minutos, valorizando e muito os nossos patrocinadores. FGF TV, o melhor da divisão de acesso. Em Goianésia, Cicobi Copercred, Unicentro Norte Brasileiro e Cicobi em Precred. O Goianésia fica com o Goianésia Esporte Clube. Bola lançada pra frente, buscando camisa dezessete do azulão Luiz Gustavo. Ele domina, cruzou pra área, olha o perigo, passou pelo Luan, sobrou na batida. Em cima da marcação, o Vinícius Paiva bateu. Tinha endereço certo, hein, Júnior? Boa chegada, né? O Goianésia chegando agora no balão, né? Nessa ligação direta que a gente tava falando que não iria chegar, mas a bola chegou pro Luiz Gustavo, que cruzou, e o Vinícius Paiva quase, quase consegue chegar. É verdade, aqui na sua FGF TV, escanteio, pra o Asilão do Vale, todo mundo lá dentro da grande área, pra tentar o cabeceio, os grandes Goianésia, o Sobral, Gabriel Henrique, Raílon. Jota. Sim. O goleiro Dida pediu a presença da comissão técnica aqui no gramado, vai receber um atendimento agora. Escanteio, vai esperar um pouquinho. Não sabemos exatamente o que, mas dois integrantes ali da comissão técnica. Tá sentindo ali o tornozelo, né? Parece que sim. Pelo sinal que ele fez, com certeza parece ser tornozelo, Jota. Logo no começo, o Goianésia tem essa tradição, o goleiro que começa jogando na titular. Não termina o campeonato. Você reparou? Jota, e parece que aquela hora, né, que trocou as luzes, foi por isso, né? Ele teve que desamarrar a chuteira ali, né? E o Goianésia conta aí com goleiros experientes aí também no banco, né? O Rubiano pode estar olhando aí pra gente, mas a gente viu o Wallace, né? Foi titular ano passado, né? Foi titular ano passado. Inclusive está no banco com a camisa U. Tá certo. Então tá aí pra você, meus amigos. No futebol. A bola levantou, boa bola, parada de cabeça! Passou perto, subiu lá em cima, zagueirão do Goianésia Esporte Clube, o Sobral. E a bola saindo. Veja no detalhe, Júnior, subiu bonito, hein? É, apesar da estatura bem menor que do adversário, quem chegou, e chegou bem, foi o Sobral, cabeceando ali, passou perto do travessão do gol do Anápolis. Tá certo pra você, meus amigos do futebol. Na FGF TV, um abraço pra o pessoal do governo de Barro Alto. Sempre acompanhando a gente também, aqui na FGF TV. Olha, a bola vai ficando, lançando aos 18 minutos. Chegando pra lateral, pra o time do Anápolis. Anápolis. Todo de branco. Goianésia com seu tradicional uniforme. Azul. Jota. Formação. O Fleury falava em jogos aí do Goianésia, na importância da campanha em casa, no ano passado, foram cinco jogos, três vitórias contra Morrinhos, Grêmio Anápolis e Anápolis, e derrotas aqui para o craque e também para o Vila Nova. Tá certo, agora tem mais um lateral favorecendo o Anápolis. O governo de Barro Alto entrega mensalmente o valor de 300 reais para quase 600 famílias do município, dentro do programa Família Feliz. A bola lançada para frente, a bola vai ficando com o goleiro, o Ellerson. Busca ali a presença do Felipe Chaves. A bola vai ficando com ele. Agora vem buscar o Júlio César. Camisa 15. Aos poucos a gente vai identificando os jogadores. Matheus Lacoa. Já tocou. Gonzalo, não tem o domínio. Olha o contra-ataque do Goianésia. Camisa 20. Kersley. Vem no X1, vai para cima. Já tem dois na marcação. Tocou boa bola. Para a chegada do Zotti. Cruzou para a área. Olha o Zizou. Passada a bola. FGF TV. O melhor do Goianão 2024. Super bola. A casa do futebol. Chegamos a 20 minutos. Chegada trabalhada agora do Goianésia, né? Tinha chegado naquele chutão lá que encontrou o Luiz Gustavo. Agora não. Agora é uma chegada. O Zotti chegou lá como homem surpresa pelo lado esquerdo. E cruzou na boa. Não deu ali para o Luan chegar. Mas chegou com perigo. Pela primeira vez trocando passes. O time do Goianésia. Já tem a audiência e está qualificada. E o pessoal mandando um abraço. Ficaram bravos aqui. Que eu falei que não gostava do carnaval. Mandar um abraço para o Ricardo. Para o Carlinho Júnior e para o Kleber. Estão assistindo a gente aí via o YouTube. Está certo. Agora está sentindo ali. Jogador do Goianésia. Zizou. É o Zizou. Ele. Que passagem aqui. Teve problema no joelho. Aí quando ele coloca a mão no joelho. Todo mundo fica um pouco preocupado. A torcida do Azulão. Contra. Aí a torcida do Galo. Com a chegada mais forte. Com a Galo da Manchester. Com a chegada mais. Perdão Jota. Uma chegada mais forte do Léo Carioca. Eu vou desafiar você viu Rubiano. Trazer a escalação do Anápolis. Campeão 1965. Você está fera mesmo. Está bom? Daqui a pouco você consegue para mim. Vamos lá. Vamos ver. Daqui a pouquinho. Porque o Goianésia tem uma falta. Azote. Já toca a bola para o Camisa 17. Luiz Gustavo. Vira a bola para Sobral. A bola longa. Já tocou. Buscou. Para Kersley. Vai fechando. Flutuou. Buscou a chegada do Luan. Chega a quarta zaga. A zaga fica com o Camisa 8. Gabriel Henrique. Gabriel Henrique. Toca curtinho. Buscando o lateral. Luiz Gustavo. Fez a virada longa. A bola perigosa. Perdeu. Mas recuperou o Garçol Abraão. É no meu campo. Vamos chegando a 21 minutos. Desse primeiro tempo. 0 a 0. Camisa 4. Railon. Deixou para o Dida. Chutão para frente. Vai brigar Luan. A bola fica. Com o time do Anápolis. Ela até lá favorecendo o Goianésia. FGF TV. O melhor do campeonato goiano. 2024. Tec Telecom. Catalão 100% fibra. De ponta a ponta. A bola vai ficando com o time do Azulão. Gabriel Henrique. Lançou. Chega. Luiz Gustavo. Domina. Ficou com ela. Lá vai o Luiz Gustavo. Estava esperando chegar. Alguém. Chegou para o Luan de cabeça. Rapaz. Essa bola estava entrando. Foi o que mascada. Quase. Quase. O Azulão sai na frente. A torcida vibra. Marque bancada. Porque a subida do Luan foi perigosa. A gente vai ver no replay. Porque o Goianésia chega perigosamente pela primeira vez. Olha para você ver o cruzamento. Olha a desviada. Ela bate na trave. Ela bate na trave no pé do Poste Júnior. Chega pela primeira vez. Uma boa jogada do Luiz Gustavo. E o grandão Luan meteu a cabeça dela. Toca na trave. Quase que um repeteco daquela jogada da primeira. Mais uma vez o Anápolis deixa essa bola fazer a viagem. Chega para o Luiz Gustavo. Ele faz o giro. Cruza na medida. O Luan cabeceia bem. Tirando totalmente as chances do Ellerson. E para a infelicidade do torcedor do Goianésia. E a infelicidade do torcedor do Anápolis. Ela bate na trave. Boa, boa chegada do Goianésia. Que está tentando amadurecer seu gol. Agora o Goianésia está bem melhor na partida que o Anápolis. O Anápolis começou os primeiros 10 minutos melhor. Mas o Goianésia equilibrou. E agora pressionam muito o time do Anápolis lá no seu campo de defesa. Aí está aí o detalhe. Para você o Zizu vai jogar lá dentro do Bafafá. Na sua FGF TV. Todo mundo está lá dentro. Aí você vê. É o Zotti. O Zotti vai jogar. O Zotti vai jogar. O goleiro. O Ellerson está sentindo, né Rubiano? Exatamente, Jota. Assim que... Agora ele recuperou. Assim que a bola foi para o escanteio. Ele desabou e pediu atendimento. Zotti na cobrança. Todo mundo está na área. Sobral, Gabriel Henrique, Raylon, Luan. Os quatro grandalhões. Atenção. Zotti jogou. Primeiro pau. Bola rápida. Subiu o Gonzalo e tirou. Olha o contra-ataque do Galo. Chega a quarta zaga. A bola vai ficar no balanço defensivo. Chega o Goianésia. O jogo é bom. O jogo é quente. Lá vai Luiz Gustavo. Tocou o Brazizu. Chega a zaga, corta. A Valianésia começa a gostar do jogo. Abraço para o Fernando Faria. Ele que é o coordenador das transmissões da FGF. Vai estar no jogo da Aparecidência hoje. A Aparecidência e Iporá. O Fernando, Álvaro Júnior e o Douglas estarão nesse jogo. Subiu Vinícius. Não acha. Gonzalo. Chegou, atropelou. Fica com o Goianésia. Luiz Gustavo tocou. Buscou a presença do Zizu perde. A bola fica com o time do Anápolis. Vai sair com o Matheus Lagoa. O baixinho é bom de bola. Pelo lado esquerdo. Lançamento de ida. Sai e faz a defesa. FGF TV, o melhor do Campeonato Goiano 2024. Câmara Municipal de Goianésia. Sessões todas as terças e quintas-feiras. A Casa do Povo. Gestão 2023-2024. 25 minutos. Júnior Florian, a hora de você fazer análise do jogo. O jogo começou bastante truncado. O meio campo muito brigado. Com o Anápolis um pouco melhor. Pressionando o Goianésia lá em cima. Fazendo a sua linha de meio campo chegar. E pressionar lá na frente. E o Goianésia quase que não saindo. Então somente com os lançamentos de longe. Tanto do Sobral lá da zaga indo para o Luiz Gustavo quase que numa ponta. Mas depois o Goianésia consegue equilibrar. Os Otis e o Zizu começam a trocar passes. Começam a dominar o meio campo. E começam a fazer com que o Goianésia chegasse com mais perigo. E tanto que chegou em duas oportunidades. Até naquele cruzamento do Luiz Gustavo com a cabeçada do Luan na trave. Um sol muito quente. O André Luiz Castro tentando parar o jogo para manter o nível. Até porque nesse sol é muito complicado mesmo. Mas os dois times procurando o jogo. O Goianésia um pouco melhor agora. Mas os dois times tentando jogar com a bola nos pés. O Gonzalo brigando muito lá na frente pelo Anápolis. A bola não tem chegado tão boa. Em boas condições. Tanto para o Richelli ou para o Iago. E para o Matheus Lagoa. Mas os dois times procuram o jogo. O jogo é bom. Tá certo. Agora tem uma falta já batida. Felipe Chaves veio buscar o baixinho. Matheus Lagoa. Vai para todo lado. Lançado bola. Para frente. Chega. Faz a parede. O Luiz Gustavo faz um tererê ali com o baixinho do Anápolis. Mas está tudo ok. Camisa 11. Que era o Matheus Lagoa. Corre bastante. FGF TV. O melhor do Goianão 2024. Grupo Jofegê. Qualidade que fica. A bola longa. Chega. Corta a zaga. Ficando no meio com o time do Anápolis. Camisa 3. Léo Carioca. Toca mais atrás. Para a chegada do Júlio César. Júlio César busca. Para André. Tocou. Faz a parede. Chega. Corta a zaga. Vai brigar lá em cima. Zagueirão da equipe do Anápolis. André. Chegou. Brigou. O Zotti fica com ela. A bola sobra. Com o time do Goianésia Kessler. Briga. Na primeira e na segunda. Fez a falta. Na marcação. O jogo está parando. FGF TV. O melhor do Goianão 2024. Para melhor atendê-lo. Lojas na Avenida Brasil Sul. Mil quatrocentos e cinquenta e cinco. E rua quatorze de julho. Dois nove e meia. Agora com o espaço bem mais amplo. Ana Lubre. Cuidando da saúde do seu carro. Ainda tem uma falta, né, Rubiano? Você conseguiu achar o campeão de sessenta e cinco? Opa. Já te falo, Jota. Só o tempinho de abrir aqui. Abrindo. Sorriso. Nina. Osmar. Paraguaio. E Ali. Genésio. E Eudécio. Zezito. Dida. Nelson. Parrila. E Deca. Quem foi o grande jogador desse time? O Nelson Parrila foi o artilheiro de sessenta e cinco. E também do Goianão de mil novecentos e sessenta e seis. É falta para o Goianésia. Zote na cobrança. Bateu no primeiro pau. Falha a zaga. Vai ficando com camisa quatro do azulão. Railon. A bola saiu pela linha de fundo. Júnior Flori chegando a vinte e nove e quase trinta. O jogo, Júlio? É, o jogo agora dá uma esfriada muito pelo calor, né, Jota? E acho que até o André Luiz vai fazer aquela parada para reidratação ali já já. O Rubiano deve estar sabendo aí. Inclusive, acho que é agora, né? Trinta e três graus com sensação térmica de trinta e quatro aqui na pista, viu? Aqui tá trinta e três, aqui na sombra, aqui na cabine, viu? Tá certo. Só pra lembrar... Só um pouquinho. Governo de Barro Alto está cadastrando as famílias que residem no município para em breve iniciar a doação dos seiscentos e cinquenta e seis lotes do residencial Flamboyant. Ao decorrer do ano, outros lotes serão doados, chegando a setecentos lotes à disposição da comunidade. Governo de Barro Alto, trabalho e transparência. Você? Só pra informar o técnico do time do Anápolis campeão em 1965, Aguinaldo Felisberto, o Caxambu. Tá certo. Júnior Florir, o jogo tá parado. Analisa pra gente. Jota, não tem muito... Não mudou muito depois daquela análise, não. O jogo só deu uma esfriada muito por conta do calor, né? O André Luiz Castro para o jogo agora. Mas o que a gente tem que parabenizar é a atitude dos dois treinadores, né? O Luiz Carlos Vink mostra que o Anápolis não vem disputar o campeonato pra ser mero coadjuvante. Ele já põe um time em escala, um time com três atacantes. Faz uma linha de três zagueiros que sobem quando defendem, quando estão com a bola e quando estão defendendo. Vem com quatro, né? Os dois laterais. Tanto o Fábio como o Léo Carioca retornam, né? O Fábio tem essa batida de lateral que vai na área. É um lateral que apoia muito. Começou apoiando bem, mas o time do Goianésia conseguiu se equilibrar. Esse equilíbrio do Goianésia também muito pela disposição tática que o Luan hoje põe o time. Coloca o time, né? Apesar de três zagueiros, também faz a mesma coisa do Anápolis. Quando está defendendo ali, volta muito o Luiz Gustavo e volta também o Vinícius Paiva. Mas o que eu mais gostei na equipe do Goianésia é a subida do Luiz Gustavo como homem surpresa, Jota. Ele chegou as duas vezes na ponta. Tem lance que a gente não gosta muito, né? Que é essa transferência direta. Mas o Sobral e o Zotti conseguiram passar essa bola com qualidade da linha de defesa. Pulando o meio campo e chegando lá na ponta direita para o Luiz Gustavo. Que foram os dois lances mais perigosos do jogo. Os dois cruzamentos do Luiz Gustavo. Um pegou o Vinícius Paiva do outro lado que finalizou. E o André do Anápolis tirou ali quase em cima da linha. E depois a cabeçada do Luan na trave. Então o Goianésia surpreende com essa jogada, né? Vindo de trás o Luiz Gustavo. E o Anápolis precisa um pouco mais do seu meio campo trabalhar a bola com qualidade. Tem três homens de frente, o Iago, o Lagoa e o Gonzalo. O Gonzalo é aquele centravante forte, né? Grande, alto, bom cabeceador. Briga muito com a zaga. Mas não está chegando nenhuma bola para ele. Precisa mais do Richelle entrar no jogo. Precisa mais do Júlio César para dar essa qualidade para o Anápolis reequilibrar o jogo. Porque o Goianésia está melhor na partida. Olha a programação do Carnaval de Goianésia realizada pelo governo de Goianésia. De nove a doze de fevereiro, Parque da Lagoa, Princesa do Vale, Entrada Franca. Dia nove de fevereiro, Zé Neto e Cristiano. Dia dez, Zéu, Chicreteiro, mais Ícaro e Gilmar. Dia onze, Israel e Rodolfo. Dia doze, MC Daniel e Malouê. Um abraço para o pessoal, para o Zulim Perfumes. O pessoal lá da Anglo está conectado com a gente. Nesse momento, muitos aparelhos estão conectados com a gente na FGF TV. Aquele abraço pessoal de Anápolis. Olha aí, três mil e duzentos simultâneo assistindo a gente. Júnior Fleury, que maravilha, né rapaz? É o pessoal que está acompanhando a gente. Mandar um abraço aí para os irmãos Marques também, estão lá ligados também, assistindo aí, acompanhando a estreia do campeonato goiano dois mil e vinte e quatro. Aqui a bola fica com a Anápolis. Lançada, buscando a presença do camisa onze, que era Matheus Lagoa. A bola fica com o Zotti, olha o contra-ataque. Luan, tocou para Vinícius, sai tocando bola. A equipe do Goianésia já toca para Kessley. Kessley vem para o meio, tem duas na marcação, demorou bastante. Começa atrás para Vinícius. Está pedindo bola Sobral, mas a bola chega até o Gabriel Henrique. O Goianésia joga com três zagueiros. O Anápolis também, às vezes, vai com três zagueiros ali, mas o time do Anápolis, mas atrás esperando o Goianésia. Chega, corta a zaga. O Fábio, lateral, joga para a lateral, favorecendo ao time da casa. FGF TV, o melhor do Goianão 2024. Araguaia Condomínio. Duas belas torres de vinte andares, apartamentos até quatro suítes. Condomínio com acabamento exclusivo e moderno, bem localizado. O Zizu precisa entrar um pouco mais no jogo, né, Joto? Está certo, camisa três. O Léo Carioca vai jogando bola para o Fábio. O lateral tenta chegar, mas é longa a bola, sai pela lateral. Rubiano, alguma informação? Como estão os dois técnicos? Estão tranquilos, Rubiano? Um pouco mais agitado o técnico Luan Carlos. Inclusive, ele demorou a subir para o gramado, não falou com os internautas aqui na FGF TV. A princípio, aqui, o Luiz Carlos Vink, mais na sombra, tranquilo. O técnico do Goianésia passando mais orientações para os seus jogadores. E o Anápolis vem, vai no contra-ataque, chega! Gabriel Henrique dá um chutão na bola. Novamente, lateral para o time da equipe do Anápolis. Já batida. A bola vai ficando com o Júlio César. Toca mais atrás para o André. O André deixa mais para o Felipe Chaves. Vai levando, vai tocando, buscou. Deu um tapa, legal, para a chegada do Matheus Lagoa. Tocou mais atrás. No perto de ganho, a bola fica com o Léo Carioca. Mas o André Luiz Castro está parando ou está dando o quê aí? Cartão amarelo para o Zizu. Pela falta cometida em cima do Paulinho, número 6. Cartão amarelo para o Zizu, então. Chegou atrasado, né, Jota? Estava ali, a bola do Paulinho chegou bem antes. O Zizu deixou a perna ali, fazendo a falta. Cartão amarelo bem aplicado. A arbitragem muito bem até o momento, né? O jogo é meio duro porque é muito disputado no meio-campo. Muito calor, mas vai bem a arbitragem do André Luiz Castro. Ô, Fleury, eu falava aqui em tranquilidade do técnico Luiz Carlos Vink do Anápolis, tranquilidade em partes. Porque o Anápolis tem quatro competições nesse ano, além do Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série D. E o elenco reduzido com relação ao ano passado. O Vink no ano passado teve 30 jogadores, e nesse ano, por enquanto, o elenco com 24 jogadores para disputar quatro competições. 37 minutos na tela para você. O Zizu acaba de pintar a tela aí como amarelo, é o primeiro do jogo. Pois não, Júnior? Primeiro cartão do Campeonato Goiano, né? A questão do Anápolis aí com essas quatro competições, né? E o Luiz Carlos Vink já falou isso publicamente, nas entrevistas com a gente. Com certeza ele está dando um recado para a diretoria, né? Precisa de mais gente aí, né, Jota Silva? É verdade, né? Disputar quatro competições, duas regionais e duas nacionais, não vai ser fácil não, vai precisar de mais gente aí. São dois jogadores para cada posição e três goleiros. É, vai para... Exceto no gol que são três jogadores. Vai ter que pôr mais água no feijão aí, na concentração aí. Jogos de hoje à noite, a FGF TV acompanha Jataiense Crack com a narração do César Rezende. Comentários de Milton Bueno, reportagem do Ricardo Lima. A parecidense Iporá, Fernando Faria Narra. Os comentários do Douglas Rocha. Reportagem Álvaro Júnior. Abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Os amigos da imprensa de Goiânia também, de Anápolis acompanhando. Olha o Zizu, vira a bola longa, mas sem direção, vai saindo pela linha de fundo. FGF TV, o melhor do Goiânia em dois mil e vinte e quatro. Frederico Godói, Negócios Imobiliários. Praça Manuel Demóstines, dezesseis, casa um. Bairro Jundiaí, Anápolis. E hoje à noite também tem Vila, Vila Nova e Goiatuba. A TV ALEGO, a TBC vão fazer esse jogo aí. Esse jogo que vai ser no Centro Olímpico, né? É verdade, olha a bola, vai ficando com o time do Goiânia, chega Zizu, tocou na bola o Zotti, já fica com a Anápolis. Júlio César, está de frente, vai tocando bola para o Camisa 6, Paulinho. Fica com ela o Paulinho, já busca, deixando para o lateral que é Fábio. Cruzou para a área, toca mais atrás, agora vai ficando com o Felipe Chaves, pois não. Essa é a situação do Anápolis, ele troca os passos aqui, Júlio César, mas quando a funilha aí no meio do campo, falta aquele passe em profundidade, para tentar encontrar um dos três atacantes. Olha, cruzamento para a área, chegou! Pega o goleiro Dida! A Anápolis tentou triangular ali, mas o goleiro Dida estava esperto. Está ficando... Vinícius Paiva, já tocou, lá vem Kessler, cruzamento para a área, chega a zaga, o André com a raça, joga! A bola para a lateral, favorecendo ao time da casa. Vamos chegando a quarenta, quarenta minutos da etapa inicial, zero a zero. É a abertura do Campeonato Goiânia de 2024. A bola vai ficando com Kessler, cruzamento, buscou a presença, segundo pau, chega assustado, toca na bola. O Léo Carioca, aí ficando bola com o Goianésia. Chega, Railo, buscou para Luiz Gustavo. No X1 ele é bom, lá vai Luiz Gustavo, pediu falta e recebeu. Chegou por trás, o Léo Carioca fez a carga. Você vê no detalhe, na imagem, fechada do Jean Carlos. Marca certa, Diana. Hoje o cinegrafista nosso é ruim, né Jean? Só fera, só nego que já tem passagem pelo trim-prim-brim lá, rapaz. É o Jean Carlos, Adriel, o nosso decano, o Carlos Pasti, esse é fera. E aí é fera, eu sou fã disso. Pedro Felipe está no corte, o diretor-geral é o Ademilson Baiano. Tem o Antônio Neto auxiliar, o Henrique Dias também auxiliando a gente aqui. Equipe grande, para dar essa qualidade para você. Na FGF TV, que tem a presidência da Federação Goiânia de Futebol, o Ronei Freitas, tem o seu ex-presidente André Pita. Todos estão acompanhando a gente. Que imagem da FGF TV, olha para você ver. É imagem padrão, viu professor? E ali, Jota, tem dois que podem bater dali. É o Zotti, Zizu, Zé Sete também está checando também. Luiz Gustavo. Já mostrou que pega bem na bola. Três ali na bola, é problema para o goleiro Wellerson. Wellerson vai protejando o seu canto esquerdo. Três na barreira, só três só. Será que vai jogar no Bafafá? O 17, Luiz Gustavo é para cruzar. E o Zotti para bater direto. Atenção, é perigo para o Goianésia. A torcida fica ali de pé, passou da bola. Luiz Gustavo, o Zotti vai bater nela. Atenção, bateu em cima da barreira. Já tocou meio que na fogueira. Busca, acerta tudo. Cruzamento na área, no perigo, subiu a zaga. Luiz Gustavo limpou na primeira, pediu falta, ele se foi na bola. Zotti ficou com o Goianésia. Cruzamento. O Wellerson faz a defesa. E ali agora, marcando a falta, o tempo que o Thiago Silva ficou fora da Copa naquele 7x1 no lance desse. É, mas esse o Wellerson correu para o lado. Foi em cima dele? Foi, foi falta, mas não foi aquele de atrasar o jogo para ficar no cartão amarelo não, viu Jota? Tá certo. Tá sentindo o goleiro, o Wellerson. Rubiano, informação para você, garoto. Jota, perdão, a gente foi falar com o representante do jogo aqui para resolver a situação e não te ouvi. Há alguma informação para a gente? Se é informação, Jota, é que o Anápolis realizou três jogos treinos antes desse campeonato goiano. O Anápolis venceu o time sub-20 do Trindade em dezembro, lá em Anápolis, derrotou o Real Brasília, lá no Distrito Federal, e empatou com o Ceilandense. Foram os três jogos treinos, ou amistosos, conforme a definição de quem preferir, antes da temporada 2024 Goianão, abertura aqui em Goianésia. O Leandro acompanhando a gente na rede social, pessoal, muita gente, 3.500 pessoas simultâneas, uma grande audiência na abertura do campeonato goiano. Alô, Arthur, aquele abraço. Alô, Juliette, aquele abraço. O cantor Léo Martins, tá lá em Goiatuba acompanhando. José Fernandes, campeonato mais fácil para o Dragão. É, o Paulo Henrique, não tá gostando do jogo, mas vai melhorar o Marco Aurélio. É, diz que o jogo tá amarrado, mas vamos pensar que vai sair, pensa positiva aí, rapaziada. O jogo dá uma esfriada, né, Jota? O calor é intenso. Mais oito, hein? Complicado mesmo. Exatamente. Mais oito minutos. Oito minutos de acréscimos. Aí, ó, nosso diretor, Ademilson Baiano, até um lado aí, colocando pra você. A bola fica com o Zizu. Veio sumidão no jogo, busca jogo, tocou. Prausotti, que tá movimentando bastante, devolveu pra Zizu. Ele erra o passe, no pé de ganha. A bola fica com o Anápolis. Aperta a saída de bola ao Goianese, ó. Um chutão pra frente. Ali o camisa 5, Felipe Chaves. É lateral pro time da casa, o Goianese vai empatando com o Anápolis 0x0. Já estamos chegando a um minuto de acréscimo. Vamos até 53. A bola vai ficando com o Júlio César. O Júlio César pega, toca mais atrás. Ele fica com ela. Toca curtinho pra o Léo Carioca. Brinca com ela, Léo. Faz isso comigo não, Léo. O que eu vou falar lá em casa, Júnior Florinho? Jota, é essa saída do Anápolis que tá muito ruim. Fica trocando passos ali na defesa. Do Léo Carioca, passando pelo André. Vai lá pro Fábio, pro lado direito. Mas não tem o Richelli, o Paulinho, buscando esse jogo e levando até os homens de frente. O Iago não pega mais na bola. A bola não chegou pro Matheus Lagoa. E o homem, o centroavante, o Gonzalo, não chegou nenhuma em condições pra ele lutar, brigar aqui com a zaga do Goianesa. Todas as zagas do Goianesa levam a melhor porque só tem chegado, como diz aí, tijolada pro Gonzalo e pros dois companheiros de ataque dele. É, com certeza, a bola vai ficando com o Anápolis. Chega, corta as zagas. Ótimo. Buscou. A chegada do Kessler. Ganhou. Lá vai Kessler. Vai no X1. Lá vai Kessler. Ganhou, puxou. Falta e a frontal. Falta perigosa. A intermediária ali. É abusar desse Kessler, Júnior Florinho. É, ele tinha a oportunidade lá de dar a bola na esquerda, né? Tava passando lá o Paiva e ele cortou pro meio. Sofreu a falta, falta perigosa. Poderia até ter pintado um cartãozinho aí que ele ia ficar de frente pro gol, né? FGFTV, o melhor do Goianão 2024. A falta é favorecendo o Azulão. Zotti tá paquerando. Sobral pega também forte. Camisa 8. Gabriel Henrique também. É Sobral. Já sai da bola. Deixou pra 8 o Gabriel Henrique e o Zotti. Agora essa aí, Wellison. Segura que vem chumou grosso. Ele já vai colocando o Gonzalo como o homem base ali, o terceiro homem. É difícil passar pelo Gonzalo. Ele é altão. Tem quase 2 metros de altura. Jogadores do Goianância ficam na frente também da barreira do Anápolis. 2 metros e 4. 2 metros e 4. A gente tá nos acréscimos de 8 minutos. 8 minutos de acréscimos. Zotti correu, bateu, defendeu, goleiro. Passa por todo mundo. Que batida perigosa do Zotti. O goleiro é bom. Wellison fez grande defesa. Olha o Vinícius. Tocou de cabeça. Gonzalo fica com ela. Tocou pra baixinho. Ritielli. Já jogou do esporte. Começou no Goiás esporte de clube. O garoto. Bateu rápido. Tá buscando. Fábio cruzamento pra área. Chega a quarta zaga. Luan vai brigar. Faz a parede. Desaforga o Goianésia. Luan toca mais atrás. Pra Luiz e Gustavo. Já busca jogo com camisa 8. Gabriel Henrique. Gabriel Henrique deixa. Mais atrás. Pra Vinícius Paiva. Deixando pra Gabriel Henrique. Tico do Anápolis todo recuado atrás da linha da bola. Bora longa. Vai lançando. Vai chegando. O Goianésia. Vinícius Paiva. Chegou no fundo. Cruzou. Toca na marcação. Vinícius Paiva. Cruzou. Pra chegada do Zotti. Fica com a batida do Luiz Gustavo. Travada. É um escanteio. Vamos chegando a 49. 49, quase 50. Um abraço ao presidente Múcio Santana. Presidente da Câmara de Vereadores de Goianésia. Um abraço pro pessoal do Frederico Godoy. Negócio e os imobiliários. O Goianésia vai apertando. Os jogadores sentindo aí, né Rubiano? Camisa 3. Tá sentindo. Tá levantando. Tem um do Goianésia também sendo atendido ali. Porque teve um choque ali. A camisa 11. É o Zizu. Atenção. Vamos chegando a 50. FGF TV. O melhor do Goiânão 2024. Produtos La Terre. Alimentos orgânicos. Saborosos e saudáveis como você merece. Disponível nos melhores supermercados. Na bola. Vamos ver no detalhe aí da FGF. Quem vai bater na bola. Osote. Jogou pra área. Chega, cortou. Tira o perigo. Luiz Gustavo. Ficou com ela. Mas perdeu dessa vez. Matheus Lagoa. Recebe a carga. Desce a 7. Luiz Gustavo. E vai pintar o cartão. Vai pintar o cartão. Será, Júnior? Já pintou, né? Cartão amarelo, Jota. Cartão amarelo ali pro Luiz Gustavo. Fez aquela falta tática, né? Exatamente. O Goianésia perde a bola na cobrança de escanteio. Terminando, faltando dois minutos. E o Matheus Lagoa, que é muito rápido. O Luiz Gustavo se viu ali na posição que deveria fazer a falta de qualquer forma pra justamente parar esse contra-ataque do Anápolis, que levava a perigo o contra-ataque do Anápolis, viu? Tá certo, né? Rubiano, você Rubiano. Tá lá sentindo mais um jogo que tá parado. É, o Matheus Lagoa e o Luiz Gustavo desceram, né? Caíram um batendo o braço ali no outro. E a diretoria do Anápolis aqui tá possessa porque o árbitro não permite ali o massagista do Anápolis entrar. E o outro ali, somente o do Goianésia, Jota. É verdade. Então o jogo tá parado. O FGF TV, o melhor da divisão de acesso. Toda linha de pneus Goodyear. Alinhamento e balanceamento e muito mais. Vem pra Norte e Sul Pneus. Aí você vem no detalhe, vamos chegando já à reta final. Vamos ver o tempo e o placar do Atlético. A direção coloca pra gente. Já falta 30 segundos. E o público ainda deu uma melhoradinha, hein, Jota? É verdade. Aí. Ele vai dar mais um minutinho de acréscimo. Quer ver? Vai levantar. Um detalhe aqui na FGF TV. Ele vai levantar um minuto porque o jogo ficou parado. Olha lá, tô dizendo um minutinho a mais. Vamos, então, mais nove minutos. Até... Mais um minutinho. Até cinquenta e quatro. Fábio cruzou pra área. Fábio cruzou pra área, era o bola. Dinda! Saiu pra ir fazer a defesa. Mais um minutinho. Então vamos até cinquenta e quatro. Dezessete. Luiz Gustavo já tá voltando. Teve um probleminha no nariz. Já foi atendido. E vem voltando. Volta pendurado, né, Jota? Com cartão amarelo, né, meu querido? A bola vai buscando a presença do Luan. Chega, corta a zaga. Cabeça cinco. Felipe Chaves. Fica com Zizu. Tá passando o Luiz Gustavo. É bom de bola o dezessete. Tocou pra maestro do time Izotti. Já deixa mais atrás. Pra Railo. Railo deixa. Pra Gabriel Henrique. Tocando bola no sistema defensivo. Do azulão, Sobral. Já deixou. Pra Kessley. A pita pela última vez. André Luiz Castro. Termina. O primeiro tempo. Zero para a equipe. Do Goianância. Zero também. Para a equipe do Anápolis. O pessoal. O Jean já vai posicionar ali também. Pra pegar o pessoal ali no Banda, né, Jean? E a gente já vai trazer as primeiras informações. Para você. Na FGF TV. Vamos ouvir os jogadores do Anápolis e também jogadores do Goianás Esporte Clube. O jogo. Primeiro tempo movimentado. Mas também um primeiro tempo de duas. Dois tempos, né? Dentro do primeiro tempo. Vamos lá. Você, Rubiano. Ok, Jota, Fleury. A quem nos acompanha pela FGF TV. Richelli está aqui ao nosso lado após esses primeiros 45 minutos. Mas os acréscimos, talvez, uma das principais contratações do Anápolis. Primeiro saber de você o porquê desse desafio de defender o Anápolis e a sua avaliação desse primeiro tempo. Porque o Anápolis começou bem, mas levou alguns sustos também, Richelli. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Falar sobre o Anápolis. Recebi um convite do pessoal da direção. Falei com o treinador, com o Vink. E ele confiou em mim. E eu acho que é isso. Todo mundo está trabalhando muito bem. Está se empiando ao máximo para poder fazer um grande campeonato goiano. E sobre esse primeiro tempo, é o que a gente esperava. Jogo fora de casa. Um jogo bem apertado, bem truncado. Bem difícil nesse início. Mas é isso. O importante é sair com o resultado igual agora para o intervalo. E a gente acerta alguns pontos ali dentro com o Vink. Volta para o segundo tempo para fazer mais um grande segundo tempo. E procurar sair daqui com um grande resultado. Obrigado ao Richelli pela participação. Está certo. Agora a gente, enquanto ele posiciona lá, com os jogadores do Goianês. Richelli jogou no Goiás, no esporte há muito tempo. E você, Rubiano, para trazer mais informações com o lado do azulão. Vamos ouvir o capitão Zotti, chamado pelo Jota Silva de maestro do time. Como é que foi possível, Zotti, nesse primeiro tempo? A Nápoles começou até em vantagem. O Goianês conseguiu reverter e quase saiu com o resultado positivo. São duas escolas, ao meu ver, um pouco diferentes. Eles usam muita bola aérea para se beneficiar do centroavante. Eles começaram um pouco melhor. A gente depois equilibrou. Tivemos uma bola na trave, algumas bolas paradas ali. Se de repente a gente capricha um pouco mais, a gente poderia estar em vantagem. Mas uma estreia, forte calor. Eu acho que um jogo muito equilibrado. E a gente tem que estar o máximo atento possível para não sofrer uns passes entre linhas ali para ocasionar perigo para a gente. Muito obrigado, Zotti, pela participação. Irá ouvir as orientações agora do técnico Luan Carlos. Cheio de palavra bonita, hein? São duas escolas diferentes. Sabe das coisas do Zotti, hein, Jorge? Tá certo. Valeu, Rubiano Carrandoso. A gente vai ao intervalo comercial rapidinho. Júlia Fleury, o que você destaca nesse segundo tempo para melhorar no segundo tempo? E o que foi o primeiro tempo? Olha, o primeiro tempo, as duas propostas, né? O Luiz Carlos Vink para sair no contra-ataque. Que é aproveitar o seu centroavante fixo e os seus pontas. Não conseguiu ter uma bola sequer chegando para os seus atacantes. E o Goianésia, que conseguiu construir, conseguiu chegar, conseguiu uma bola na tráfrica. Não aproveitou para abrir o placar. Tá certo. FGFTV. O melhor do Goianão 2024. FGFTV. Cuidando da saúde do seu carro. Frederico Godói, Negócios Imobiliários. Praça Manuel Demóstines, 16, Casa 1. Bairro Jundiaí, Anápolis. Música 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 Procurando uma revenda autorizada Goodyear em Goiânia É a Norte Super News Agora com filial na Praça Valter Santos É isso aí, no setor Coimbra Uma loja novinha para você Televendas 31578019 Anota aí Faça sua cotação na Norte Super News Da Praça Valter Santos 31578019 A se preferir, envie uma mensagem Este número também é WhatsApp Toda linha de pneus Goodyear Alinhamento e balanceamento e muito mais Vem pra Norte Super News Tec Telecom Catalão 100% Fibra De ponta a ponta A Martins Rodrigues Traz para você Inspirado nas belezas do Rio Araguaia O seu mais surpreendente lançamento Condomínio Araguaia O maior e mais alto condomínio vertical de Goianese Localizado no endereço mais desejado da cidade Serão duas belas torres de 22 andares Com 152 apartamentos O Araguaia é sofisticação Ambientes planejados em cada detalhe Aproveite cada momento da sua vida No condomínio Araguaia Mais um entendimento de sucesso Com a qualidade Martins Rodrigues Câmara Municipal de Goianésia Acompanhe as sessões do Legislativo Goianésiense Pelas redes sociais Sessões todas as terças e quintas-feiras Às 14 horas Câmara Municipal de Goianésia A Casa do Povo Gestão 2023-2024 Música 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 A Jofegê Mineração Goianésia Pertence ao Grupo Jofegê Que há mais de 55 anos Tem a responsabilidade de oferecer Qualidade nos produtos E serviços oferecidos no mercado A Jofegê Goianésia Oferece os melhores corretivos de solo Para todo o estado de Goiás e Mato Grosso Com a indústria de mineração Localizada no município de Vila Propício Temos a responsabilidade de te oferecer o melhor Grupo Jofegê Qualidade que fica Música Depois do grande sucesso do Residencial Laurentino Martins Do Meridian Sport Home E do Condomínio Bolevar A MR Móveis lança em Goianésia Uma grande oportunidade para você morar no que é seu Bem-vindo ao Condomínio Porto Seguro Um belo empreendimento planejado para você viver bem Sair do aluguel E realizar um ótimo investimento São apartamentos de dois quartos Com acabamento diferenciado Projeto inclusivo com acessibilidade muito mais Playground, espaço gourmet, academia e quadra de areia Viva com qualidade Em uma excelente localização em Goianésia Próximo da Avenida Goiás E perto de tudo que é bom Aproveite os planos especiais de lançamento Subsídio de até dezessete mil reais Pelo plano Casa Verde Amarela Realize este sonho E adquira hoje mesmo seu AP no Condomínio Porto Seguro Vendas MR Móveis 3353 2751 A campanha torcida legal está de volta Torcedor nos jogos do Goianésia Pelo Campeonato Goiano Apresente o carnê do IPTU quitado Mais um quilo de alimento Retire seu ingresso E vá para o estádio apoiar o Azulão do Vale A campanha torcida legal É uma iniciativa da Prefeitura Em parceria com a Federação Goiana E com o Goianésia Esporte Clube Em Goianésia Cicobi Copercred Unicentro Norte Brasileiro E Cicobi em Precred Assina a Analube E sinta a diferença no bolso A troca de óleo e filtro Mais rápida e barata da cidade Analube, cuidando da saúde do seu carro Para melhor atendê-lo Lojas na Avenida Brasil Sul 1455 e Rua 14 de Julho 296 Agora com espaço bem mais amplo Analube, cuidando da saúde do seu carro Analube, no brinficantes Frederico Godói, Negócios Imobiliários Praça Manuel Demóstines 16, Casa 1 Bairro Jundiaí, Anápolis Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Procurando uma revenda autorizada Goodyear em Goiânia, é a Norte Sul Pneus, agora com filial na Praça Walter Santos, é isso aí no setor Coimbra, uma loja novinha para você, Televendas trinta e um cinquenta e sete oitenta dezenove anota aí, faça sua cotação na Norte Sul Pneus da Praça Walter Santos, trinta e um cinquenta e sete oitenta dezenove, a se preferir envia uma mensagem, este número também é WhatsApp, toda linha de pneus Goodyear alinhamento e balanceamento e muito mais, vem pra Norte Sul Pneus Tec Telecom Catalão cem por cento fibra, de ponta a ponta A Martins Rodrigues traz para você inspirado nas belezas do Rio Araguai o seu mais surpreendente lançamento Condomínio Araguaia, o maior e mais alto condomínio vertical de Goianese, localizado no endereço mais desejado da cidade serão duas belas torres de vinte e dois andares com cento e cinquenta e dois apartamentos o Araguaia é sofisticação ambientes planejados em cada detalhe aproveite cada momento da sua vida no Condomínio Araguaia mais um entendimento de sucesso com a qualidade Martins Rodrigues Martins Rodrigues TV trazendo as informações pra vocês nesse intervalo de jogo pra cá de zero a zero Júnior Florir destaca pra gente aí esse zero a zero desse primeiro tempo olha Jota o jogo apesar do horário foi um jogo bom duas coisas que surpreenderam aí a disposição dos treinadores desde a escalação e o público presente aqui no estádio muita gente pelo horário então é um público excelente até a gente tá vendo aqui os ambulantes com dificuldade aqui de entregar água refrigerante por causa disso eu acho que eles não esperavam esse tanto de gente devido ao horário a imagem aí do drone tá pegando pouca gente agora na arquibancada porque o pessoal correu pra trás da arquibancada pra pegar um pouco de sombra nesse intervalo o Anápolis começa até melhor bem organizado taticamente mas logo logo o Goianesa consegue equilibrar equilibra e depois joga melhor consegue bola na trave consegue pressionar o Anápolis mas volta zero a zero né poderia ter feito um a zero só cortando você o craque comentarista Zinho ex-jogador de futebol a gente tem uma parceria agora de conversar com os ex-jogadores de futebol da cidade o Zinho tem o prazer de falar que jogou no Anápolis e no Goianesa Esporte Clube é você ver as imagens lindas ao vivo do drone aqui na nossa transmissão boa tarde Zinho boa tarde Jota boa tarde a todos aqueles que estão assistindo o jogo pela grande FGF e o jogo até agora fica pra você? olha Jota o jogo foi muito extinto as duas equipes o Anápolis começou um pouquinho melhor essa é a minha opinião o Anápolis começou um pouquinho melhor tendo mais o controle do jogo automaticamente o Goianesa abaixou a sua linha de marcação e deu o campo pra equipe do Anápolis jogar o Anápolis gostou do jogo aí automaticamente depois de uma parada o Goianesa teve duas chances uma bola onde pegou na trave e a outra bola também com o Zizu quase chegou ali mas você vê um jogo muito para ele Jota eu acho que um jogo com muita força é porque é estreia do campeonato também é normal é muito erro de passo e o que a gente falava durante a semana você vê o Zotti como o segundo volante mesmo aqui atrás da linha de marcação já senti já um pouquinho cansado depois daquela parada até eu já vi e eu vejo assim que o Anápolis terminou um pouquinho melhor que o Goianesa eu acho que o Goianesa jogando em casa o Goianesa vai ter que voltar com uma postura diferente o Goianesa vai ter que buscar o jogo vai ser que ser agressivo para conseguir os três pontos porque o Goianesa joga em casa então a obrigação de buscar o resultado é o Goianesa eu já vi com a mudança Jota você não perguntou mas já tiraria o zagueiro colocaria o Gabriel Pierini que é o volante que sabe sair jogando trazia o adiantava o Zotti colocava ali o Zotti e o próprio Zizu vinha um 4-4-2 e em busca do resultado positivo que está jogando em casa o Goianesa tem que dar mais iniciativa você vê as imagens do nosso drone ao vivo na FGF TV imagem do Valdeir imagem também da região sul da cidade Zizu você teve o prazer de jogar nos dois no Goianesa você foi o artilheiro por muito tempo o maior do Goianesa aí o Noanap chegou feito muitos gols você fica em segundo e no Anápolis você teve uma passagem também né Zizu Anápolis teve uma passagem boa Jota muito boa pelo Anápolis joguei o Brasileiro da Série C na época né que era o Brasileiro da Série C não tinha o da Série D e joguei também o Campeonato Goiano uma cidade maravilhosa Anápolis Goianesa é onde eu moro é onde eu criei é onde me deu oportunidade para jogar então são dois times que eu amo de coração assistindo um bom jogo Jota talvez falte um pouquinho mais de iniciativa do Goianesa igual o Júnior está aqui por estar jogando em casa eu acho que tem que ser um pouquinho mais ousado tem que tomar um pouquinho mais iniciativa do jogo para conseguir os três pontos mas eu estou muito feliz Jota por ser chamado Anápolis é um time onde eu joguei sou bem reconhecido gosto de jogar e Goianesa é a cidade onde eu moro é a cidade onde eu amo é onde me projetou no futebol um abraço vai lá na outra emissora um abraço que Deus abençoe parabéns a gente sempre vejo um festinho lá um ou outro parabéns para vocês que Deus abençoe vocês Jotinha e meu grande amigo e irmão Júnior Froi que Deus abençoe vocês Jota Júnior Froi conversando também batendo aquele papo com Cleuton Santana o Zinho Goiano jogou no Goianesa jogou também na equipe do Anápolis é um grande grande cara sabe tudo de bola sabia lá quando estava lá dentro das quatro linhas e agora também né na função de comentarista aí o Zinho é um grande é um querido cara muito do coração gigante sabe muito de bola e tem razão ele o Goianesa não fez um a zero jogando melhor poderia ter saído com um a zero e agora tem que fazer o resultado dentro de casa eu acredito que o Luan não vai mexer agora de imediato mas com certeza vai colocar ali todo mundo para dar uma aquecida ele tem tem os melhores momentos foram poucos mas acho que tem pode cortar a imagem do drone vamos buscar então os melhores momentos rapidinho enquanto a bola rola para a gente aqui na FGF TV aí você vê imagens do drone no Valdei José de Oliveira a bola já vai rolar nesse segundo tempo e Júnior quem teve mais perto do gol Júnior? ao Goianésia muito melhor no primeiro tempo apesar do que o Anápolis veio com essa proposta é a proposta do Luiz Carlos Henrique adiantar um pouco a marcação e deixar que chegue a bola numa bola parada numa bola aérea como o Zotti disse como o Zinho disse mas não chegou nenhuma bola no time do Anápolis aparentemente as duas equipes voltam sem alterações os mesmos times que terminaram o primeiro tempo começam no segundo tempo aqui em Goianésia Jota tá certo aí você vai ver então ao vivo a gente tá aproximando para a saída da bola pelo ar no drone da FGF TV nessa transmissão um chão de transmissão pra você aqui na FGF TV acompanhando então bem próximo as imagens da saída de bola no segundo tempo aérea do drone da FGF TV aqui no estátio Valdeir José de Oliveira a princípio Rubiano nenhum time mexeu né Rubiano nenhuma alteração Jota bola rolando para o segundo tempo no estádio Valdeir José de Oliveira o intervalo Junior Flori conversando com a gente Zinho Goiano também jogador conversando comigo chega o fez falta pra cima no camisa 6 Vinícius Paiva falta marcada no campo defesa do Goianésia FGF TV o melhor do Goianão 2024 Condomínio Porto Seguro um empreendimento com a marca construtora Martins Rodrigues pronto para morar saia do aluguel e garanta seu AP aí você vê né Rubiano jogador do Goianésia camisa 6 Vinícius Paiva tá ali sentindo não é isso? Exatamente Jota Vinícius Paiva parece não ser nada grave pelo menos aqui a distância em que estamos do gramado vai se levantar e seguir no jogo um fato recorrente nesse jogo né muitos jogadores caíram não sentiram um ou outro problema tanto é que o primeiro tempo teve oito minutos de acréscimo o que não é muito normal é o jogo foi muito parado no primeiro tempo né com certeza estamos com 33 35 graus aqui conjunto de situações né e é o primeiro jogo jogo mesmo da temporada também né Jota é verdade a bola vai ficando com meia dúzia Paulinho recebe tocando para Felipe Chaves o Chaves pega essa bola toca buscou recebendo camisa 7 do Anápolis o Iago mais atrás a chegada do Júlio César lançou errado agora fica com Goianésia Vinícius buscou para Zizu deixando bola para Vinícius toca a bola no meu campo Anápolis marca é obrigado a começar tudo de novo Gabriel Henrique lançou buscando a presença do Kessley a Vinícius no meu campo foi atropelado a falta marcada no setor de meu campo foi aparecendo ao time da casa é o campeonato goiano na sua abertura dessa primeira rodada Jataense craque com César Rezende Milton Bueno e Ricardo Lima tem também Aparecidense e Porá com Fernando Faria reportagem do Álvaro Júnior comentário do Douglas Rocha e tem o jogo da TBC Vila Nova e Goiatuba da Lego também bora vai ficando tira a zaga corta na batida gol é do azulão do vale Luan a torcida vibra pula no Valdeir é gol dele artilheiro Luan no giro 3 minutos o Goianância faz o gol chega pela primeira vez a torcida faz a festa no Valdeir José de Oliveira é gol do Goianância gol de Luan a gente vai ver no replay ele domina e chega batendo para a rede para sacudir Jota bela jogada a gente vai vendo mais uma vez pela direita chega ali o Vinicius deixa ela para o Luan o Luan faz aquele pivô girando e bate no canto direito sem chance para o Ellerson 1x0 é aquilo né deveria ter feito no primeiro tempo mas já faz no comecinho do segundo tempo e dá essa tranquilidade para o treinador que já estava pensando numa mexida já estava pensando de um jeito de colocar o Goianésia mais para frente isso dá tranquilidade para o time e agora o Anápolis vai ter que sair mais vai ter que sair mais e aí o Goianésia vai jogar mais tranquilo para tentar ocupar o espaço a tendência é o jogo melhorar exatamente Jota o Anápolis estava muito atrás olha o Anápolis já sai vai tocando bola Léo Carioca jogou para cima chega na marcação de dois foi travado na hora H o camisa 11 do Anápolis o Matheus Lagoa a bola toca na defesa escanteio o Anápolis vem para o abafo o Anápolis quer o gol do empate e o Galo quer empatar o Valdeide Oliveira o jogo começando nesse segundo tempo elétrico aos três minutos o Goianésia abre o placar com o Luan é escanteio favorecendo a equipe do Galo pela esquerda vai autorizar jogou para a área subiu de cabeça chega corta o Gabriel Henrique vai ficando com o Fábio jogou para a área chega Zotti tira da grande área chegou dividindo tudo ali o Kersley teve informação Rubiano na comemoração do gol foi arremessado uma lata de cerveja no gramado o André Luiz Castro recolheu entregou para o delegado do jogo provavelmente vai constar em súmula viu Jota será registrado em súmula olha a bola lançada para a área pega o Dida fica esperando o time sair FGFTV o melhor do Goianão 2024 em Goianésia Cicobi Copercred Unicentro Norte Brasileiro e Cicobi em Precred Anápolis rouba essa bola Iago vai levando Vinícius Mara que ele obriga a começar lá atrás Matheus recebeu a falta Matheus largou a ligeirinho rápido bom de bola a falta de longe Júnior mas não tem distância que separa o gol né Júnior é o time do Anápolis agora vai com mais velocidade né Jota a gente já vê o Iago buscando mais o jogo e o Matheus Lagoa também poderia ter feito isso um pouco mais no primeiro tempo né ficou muito isolado o Gonzalo agora o Anápolis tenta já segunda bola parada chegar tentando o empate de qualquer custo tem o camisa 3 Léo Carioca paquerando camisa 11 Matheus Lagoa baixinho que recebeu a falta também pode bater autoriza André Luiz Castro Matheus bateu passou perto o goleiro Tida acompanhou a saída da bola FGF TV o melhor do Goianão 2024 Superbola a casa do futebol E agora não tem tanta pressa estamos chegando a sete minutos desse segundo tempo o placar de 1 a 0 para o Goianense é o início do campeonato goiano mais tarde tem Jotaiense craque Vila e Goiatuba Aparecidense e Iporá olha a bola lançada faz a proteção para o goleiro Wellerson Jota Informação com sua permissão abraço aqui para os colegas radialistas jornalistas lá de Anápolis o Lucivan Machado o doutor Arinilson Mariano Fred Paraíba todo mundo mandando um abraço para a gente Jota valeu um abraço ao pessoal da imprensa lá de Anápolis de Goiânia também André Isaac lá da PUC TV Humberto Castro também gente muito boa gente muito boa acompanhando a gente a bola fica com a Anápolis já recebe André vai conduzindo busca chega a zaga Gonzalo ganhou tocou para a Fábio entrou na área é perigo fez a parede perderam o que ali hein o que é que eles perderam ali a caneleira é isso mesmo né rapaz é a faixa de capitão caiu a faixa do Zotti aí você não perde nada aqui na FGF TV o Zotti vai colocando a faixa de capitão camisa número 10 Zotti do Goianésia é o campeonato goiano na FGF TV tem a presidência do Ronei Freitas coordenação da FGF TV do Fernando Faria alô Fernandinho logo mais tem a presidência Iporá bora longa vai correndo vai saindo vai fazendo a proteção a bola vai ficando com o time do Goianésia com o lateral nesse segundo tempo a gente acompanhando o Goianésia vai ficando no gol sul na defesa e o Anápolis claro no gol norte camisa 6 Vinícius Paiva chega tira o Anápolis tenta com Gonzalo chega Sobral Vinícius dá um puxão buscando a presença de alguém que era o Luan goleiro do Anápolis o Everson o Everson faz a defesa o Jota o Goianésia depois do gol está rifando muito fácil essa bola e aí fica quase que um treino de ataque contra a defesa por parte do Anápolis quando o Goianésia pegar essa bola tem que trabalhar um pouco mais esse último lance mesmo essa puxada aí do Vinícius entregou a bola gratuitamente e a bola estava dominada para o Goianésia acerto a bola vai ficando com o time do Anápolis que vai saindo para o jogo Felipe Chaves tocando bola o Júlio César chega corta a zaga a lisa 4 do Goianésia não quis nem saber Raylon tocou nela ela saiu pela linha lateral Jota sim só rapidamente aqui na sessão desabraça ainda você falou aí no repórter Álvaro Júnior que vai trabalhar hoje à noite na aparecida de Goiânia o pai dele Álvaro Maia tá ligadinho aqui com a gente se alguém escorregar aqui da transmissão vai sair no blog dele viu Jota tá certo grande abraço pro Álvaro gente finíssima Fábio vem buscar Zotti opa chegou dividindo jogo segue Kessley vai levando o Kessley ele segura um pouco chama pra dançar pra lá pra cá dois na marcação fez a falta o camisa sete do Anápolis Iago ficou um pouco reclamando não quer saber a experiência do André Luiz Castro marcou a falta e o Goiânia e o Spiva também você vê no detalhe da FGF TV as imagens do Jean do Passo do Adiel também ajeita Zotti pra você joga na área Zotti todo mundo tá esperando essa bola lá levantou pra área subiu a zaga tirou de lá ficou com Iago Iago vai buscar o contra-ataque Gonzalo leva chega corta Vinícius a bola vai ficando com o Raylon tirou de lá chega Matheus Lagoa fica com ela toca mais atrás pra o camisa seis Paulinho Paulinho busca jogo André tocou errado olha o chegada limpada do Kersley perdeu ali o Luan o autor do gol chegou dividindo bola lateral pra o time do Anápolis FGF TV o melhor do Goianão 2024 Tec Telecom Catalão 100% Fibra de ponta a ponta a bola vai ficando com o time do Anápolis Felipe Chaves ele toca forte saiu errado o passo começa a errar o passo mais uma vez aquilo que aconteceu no primeiro tempo o time do Anápolis sai em bloco mas não tem esse passo qualificado da zaga pro meio e o meio pro ataque são passes que deixam o torcedor do time do Anápolis totalmente desacreditado não está conseguindo fazer um passe na vertical o Anápolis não recuou demais não Júnior? muito o que a gente falou agora há pouco não adianta deixar o Anápolis vir num treino num jogo de ataque contra a defesa que uma hora vai furar essa defesa do Goianese o Anápolis precisa melhorar o passe e o Goianese não pode deixar só o Anápolis ir tocando essa bola olha o 15 Júlio Cessa buscou para o André Júlio Cessa vem buscar no pé do André talvez seja a hora dos dois treinadores tem um marcão centroavante ali no banco do Anápolis talvez dá uma mexida ali e coloca mais algum pra fazer essa parede lá ajudando o Gonzalo e o Goianese talvez já tenha que fazer alguma mexida não porque tenha jogador mal em campo mas porque já tem jogador cansado olha o Gonzalo faz a parede toca mais atrás olha o Léo Carioca ajeitou o Léo Carioca buscando bola para Matheus Lagoa Matheus Lagoa tem dois na marcação diz que segue o jogo o Goianese rouba a bola vem no contra-ataque Vinícius pra Zote recebeu a chegada do Vinícius Paiva tá no mano a mano no X1 vai levando no fundo Vinícius chegou na moral na categoria camisa número 4 da equipe do Anápolis roubou a bola e já ficou com ela era o André é duro né o André todo lance desde o primeiro tempo não é aquele zagueirão com estatura alta demais mas é duro é duro passar do homem e o público surpreendeu né Giancarlo o público surpreendeu muitos torcedores vindo na última hora muita gente parou de trabalhar correu foi no banco mais cedo se bem que você faz não dá um live né ah mas o pessoal patrão fica bravo né o público vai pra você ver ó Gian cuidado aí vai filmar o pessoal que saiu do serviço do trabalho mais cedo aí o grande público do Valdez de Oliveira a torcida legal que tem um apoio do governo de Goianécia um golaço marcado pelo governo de Goianécia Jota sim dentre os presentes aqui no estádio o técnico Gilberto Pereira o último trabalho dele foi na Napolina no ano passado na divisão de acesso segundo ele está agora nas categorias de base do Atlético ONS a bola vai ficando com Richelli Richelli devolveu para André Goianécia aperta Vinícius tira como pode olha a programação do Carnaval 2024 de Goianécia dia 9 de fevereiro Parque da Lagoa entrada franca Zé Neto e Cristiano dia 9 dia 10 Zé o chicleteiro mais Ícaro e Gilmar dia 11 Israel Rodolfo dia 12 MC Daniel e também mais um artista apresentando Maluê está sentindo ali o jogador do Goianécia sabe quem que é na sua frente ao Kessler camisa número 20 do Goianécia Sport Club alterações no Goianécia Jota alteração no Goianécia Sport Club número 2 vai entrar dois jogadores vamos lá vamos lá devagarzinho vamos lá número 2 Oliveira quem sai 17 Luiz Gustavo então Luiz Gustavo vamos lá Luiz Gustavo entra quem Oliveira número 2 boa partida do Luiz Gustavo sai sentindo viu mas uma grata surpresa principalmente no primeiro tempo todas as jogadas do Goianécia foram com ele ali pelo lado direito saiu 20 Kessler vai entrar o camisa 7 Iago vem aí Iago número 7 no lugar do Kessler que já deixou o gramado número 20 como você acabou de dizer então Kessler saiu entrou Iago com a 7 Kessler também lutou muito brigou muito né fez a bola não chegou tão redonda chegou mais pro Luan vai lá olha o Goianécia Luan gira fica de costas dá uma segurada nessa bola é o camisa 20 agora sim mostrando pra torcida saiu entrou o 7 Iago Vinícius gostando desse Vinícius bom jogo do Vinícius não só nessa saída de bola e na marcação Jota mas lembrando que ele que deu fez a troca de passe com o Luan na hora do gol do Luan Vinícius toca mais a bola número 8 Gabriel Henrique Vinícius participativo Zota tá pedindo valorizando a posse de bola o Goianésia chega André Corta Sobral tirou Gonzalo Sobral briga por cima ficou com o Iago vem aí Douglas no Anápolis Vinícius daqui a pouco Douglas Gabriel Henrique Dida pôs chutão pra frente olha o Luan subiu de cabeça vai ficar com o Zizu ele divide fica agora com 7 Iago Iago vai pra cima limpou Iago vai bater pro gol bateu o Alerson acompanha a saída pela direita agora sem alteração saiu 11 exatamente Matheus Lagoa já está deixando gravado nesse momento entrou Douglas número 17 ele dá sangue novo Matheus tentou correr muito agora nesse início de segundo tempo mas as jogadas não fluíram pelo lado nem dele e nem também lá do outro lado com o Iago e agora essa entrada do Douglas é justamente isso colocar alguém mais próximo do Gonzalo o Gonzalo muito isolado o Anápolis não consegue chegar com um bloco mais cheio com mais jogadores quando sai muito a transição meio ataque deixa muito a desejar e a bola não tem chegado em condições dos atacantes principalmente ali pro Gonzalo e a bola vai tocando deixa pra frente vem brigar Luan a bola fica com Vinícius camisa 6 Vinícius Paiva vai deixando 14 Sobral vira esse jogo pra Usotti já briga lá em cima fez falta o jogador do Goiânia Sport Club vai pintar o cartão amarelo mais duas alterações daqui a pouquinho cartão amarelo pra quem pro Oliveira 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 cartão amarelo então vai ter mais alteração 19 vem aí o Flávio Torres quem sai é o Luan e vai subir a placa agora para mais uma alteração a quarta do técnico Luan Carlos o nosso internauta 19 Flávio Torres entrou aí saiu 10 Zotti quem vai entrar Lucas Barbosa número 3 Lucas Barbosa 3 no lugar do Zotti número 10 aí Júnior foi aí gostou das alterações não eu quero até ver como vai lá Jota Oliveira pediu falta o árbitro que segue o jogo Jota a gente vê ali que o Lucas entra como um terceiro zagueiro ali eu acho que tá povoando muito tá chamando muito Anápolis pra cima com essas alterações é verdade Vinícius ficou com ela já busca ela não tem ninguém no ataque a bola vai ficar com camisa 5 o Felipe Chaves Felipe Chaves tocando bola mais atrás busca jogo deixando pra Léo Carioca deixou mais pra André o Anápolis já fez 3 4 alterações Oliveira entrou Lucas Gabriel acabou de entrar agora o Iago também entrou e o Flávio Torres olha a batida 17 do Anápolis quase empata o jogo era o Douglas chega a corta a bola vai ficando com o Zizu Zizu buscou Flávio Torres Juiz que segue o jogo o jogo tá corrido lá vem Douglas teve a chance de empatar Léo Carioca toca mais atrás buscou pra Fábio o time do Goianésia recua o Anápolis vai pra cima aos 22 minutos 10 segundos no tempo 1 a 0 azul é um gol do Luan aos 3 o Goianésia chamou o Anápolis agora com essa última alteração essas duas últimas pra cima do campo de defesa é muito cedo não? demais demais totalmente a gente vê lá o Lucas Barbosa mais um zagueiro aí tudo bem que ele adiantou um pouco ali o Gabriel Henrique que tava na zaga vai pra volante mas são todos jogadores de características defensivas defensivas demais Gonzalo vem brigar chega a corta a zaga Vinícius Paiva tirou agora vai encorrendo ali o Flávio Torres afresquiu no jogo Felipe Chaves fica com ela toca pra o goleiro Wellerson buscou pra frente a bola saiu pela linha de fundo FGF TV o melhor do Goianão 2024 Câmara Municipal de Goianésia sessões todas as terças e quintas-feiras a casa do povo gestão 2023 2024 é a bola vai ficando com o time e não tem olha pra você ver Jota Silva não tem saída não sei o arremesso seis atrás da linha da bola aí estamos com o Luan recuou o time estamos com 23 minutos ele vai ter que dar um jeito manter os três zagueiros o Luiz Carlos tem que mexer também ele tá gostando pois é só fez um até agora só o Douglas só o Douglas e Douglas já criou uma né Jota mas acho que muito pouco ainda pro Anápolis o Anápolis vem pra cima o Goianésia se defende como pode falta marcada camisa seis lateral Vínice e os Paiva tem pressa o Anápolis já bateu o Curtinho Richelli tá deixando pra Paulinho Paulinho deixou mais atrás pra Júlio César toca pra saída do Felipe Chaves o Chaves já busca o Júlio César o Paulinho fica com ela vai chamar pra dançar pediu a falta e o Juiz deu favorecendo ao time do Anápolis o Oliveira já tem amarelo fica esperto o Oliveira o Anápolis vem tocando bola com o Paulinho recebe o intermediário buscando pra Gonzalo olha a dida chegou soltou dividiu salva a bola bateu ali no André Luiz Castro o goleiro dida também tá sentindo mas o Anápolis tá chegando tá chegando e a hora o gol sai viu Júnior pra alegria da torcida do Galo é tá precisando chegar mais organizado né o Goianésia chamou o Anápolis pra cima então o Anápolis tem que ir em bloco aproveitar o tamanho do centroavante usar essa bola aérea Douglas entrou bem viu Jota deu mais esse passo aí quase fez aquele gol quase empatou de cabeça agora há pouco é o Anápolis vai pra essa pressão mesmo sem ter essa qualidade que a gente falou né Richel muito sumido do jogo Jota você quase não falou o nome dele no segundo tempo e no primeiro também não precisa entrar mais no jogo precisa é jogador que já teve em grandes times nacionalmente é jogador que tem que chamar a responsabilidade o Anápolis perde o jogo ele precisa é pedir a bola tentar é encontrar um companheiro principalmente nesse último passo nesse passo de definição pro ataque tá certo amigos da FGFTV um abraço pra o pessoal da MR incorporadora pra o Tel meu o Alice sua filha do Atila né o Tel é seu sobrinho estão assistindo o jogão na FGFTV obrigado ao Atila da MR incorporadora que cuida do Meridia do condomínio Araguaia que vai ser lançado grande pessoal que investe muito na cidade de Goianésia aí tá vendo o goleiro Dida continua sentindo né rapaz e ele tá ali sendo atendido pelo departamento médico do Goianésia o governo de Barro Alto está cadastrando as famílias que residem no município para em breve iniciar a doação dos 656 lotes residencial Flamboiã no decorrer do ano os outros lotes serão doados chegando ao total de 700 lotes à disposição da comunidade governo de Barro Alto trabalho e transparência olha a batida para frente mas chegando a bola fica com a zaga do Anápolis tirou Jota sim informação com a saída do Zote capitão do Goianésia agora é o Zizu só mudou de letra Z de Zose passou para o Zizu número 11 tá certo a bola vai ficando duas mudanças no Anápolis já já tá a hora que chegar você passa para a gente tá ok com certeza a bola vai ficando com o time do Goianésia Iago levantou para a área uma cabeçada goleiro toca na bola mas subiu legal ali o goleiro fez a defesa mas o Flávio subiu testando quase o Goianésia faz o segundo Gonzalo chega Vinícius Paiva toca na bola por último a defesa do Goianésia FGFTV o melhor do Goianão 2024 Grupo JofG qualidade que fica vamos chegando a 28 agora a parada técnica Júnior Flore é tempo de você analisar essa vitória parcial do Goianésia no segundo tempo mais uma parada aí né André Luiz Castro calor demais né segundo tempo aí pesado também mas o Goianésia volta melhor volta fazendo o gol volta como terminou o primeiro tempo melhor na partida mas depois que fez o gol com o Luana aquele giro lá uma troca de passe ali uma passe na verdade né do Vinícius pra ele ele gira e bate no canto direito do Ellerson é abrindo o placar o time do Goianésia recuou é um pouco do cansaço né Vinícius e Zotti ali correram muito desde o começo da partida mas chamou meio que o Anápolis pra cima mas o Anápolis não consegue chegar até então é uma troca de passe o meio campo do Anápolis muito é descompassado hoje não 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 fazendo a troca de passe não chegando não deixando os centravantes do Anápolis sem receber bola nenhuma só que aí vem as alterações o Douglas entra no Anápolis o Luiz Carlos Vinho faz essa alteração e as alterações do Goianésia muito por cansaço muito por questões físicas mas a aqui o Luan Carlos fez taticamente colocando um zagueiro no lugar do Zotti que coloca o Lucas mesmo ele adiantando o Gabriel Henrique conseguiu trazer todo o time do Anápolis pra cima da área do Goianésia e o Anápolis mesmo sem essa qualidade no passe faz essa blitz agora é o momento que o Anápolis vai pra cima do Goianésia de toda forma vamos a alteração no time do Anápolis saiu o número 15 Júlio César entrou o William número 8 15 certo Júlio César sai entra o número 8 o William já estão no gramado inclusive a outra alteração vai subir a placa agora aqui do quarto árbitro o Marcelo Novaes número 7 sai o Iago pra entrada do 18 Adriano Klein Adriano Klein número 18 já saiu o Iago número 7 mais duas alterações promovidas pelo técnico Luiz Carlos Vink do Anápolis ele tenta dar essa qualidade né Jota que a gente tá falando que faltou até o momento pro Anápolis ele recua agora o Richelli que vai jogar de primeiro volante ali que é mais a dele ele tava ali como um homem de ligação e não conseguiu até agora fazer nenhum lance sequer que levasse perigo ao Goianésia e ele vai e tenta povoar esse meio campo pra fazer o Anápolis trocar passe com qualidade tá certo aí então Adriano Klein camisa 18 entrando no jogo Gonzalo tá brigando ali uma briga de gigante porque o camisa 8 Gabriel Henrique também é grandão ela fica com Oliveira tocou bola vai buscando pra a chegada do Zizu mas não segura a posse de bola o Anápolis fica com ela agradece e o Luan vai ter que mexer pra tentar consertar a mexida errada tem mais uma alteração né não sei se agora complicado é isso né Jota faz a alteração aos 30 minutos a gente vai ter no mínimo 5, 6 minutos de acréscimo até por conta da parada de reidratação e vai ser complicado aí o Goianésia segurar esse resultado se não mexer rapidamente chega tocando camisa 8 o William pra trás aí não tem atacante o zagueiro vem pra cima Adriano Crai sai buscando ali a presença de alguém chega a quarta saga Zizu vai sair Jota olha o Goianésia roubou tá levando conduzindo segura demorou demais perdeu essa bola daqui a pouco uma alteração no time do Goianésia é a última vai tirar o Zizu tá cansado camisa 18 vem pro jogo daqui a pouco Rubiano confirma a alteração roda a bola Douglas entrou bem no jogo Douglas Fábio toca mais atrás pra chegada do camisa 21 da equipe do Anápolis Richelli ele vai dominando vai virar jogo bola longa buscando a presença do Adriano Crai Dida recebe FGFTV o melhor da divisão do campeonato goiano 2024 Governo de Barro Alto trabalho e transparência Dida dá um chutão pra frente bola viaja briga ali o Fábio Torres chega Fábio tira a zaga Adriano Crai vai nessa vem com Oliveira pede a falta o juiz manda seguir vai ficando com o Willian toca mais atrás pra Fábio o Goianesia não tem uma bola dominada em Jota Silva só chutão pra frente fez o gol no começo e o Anápolis domina Flávio Torres entrou aí no lugar do Luan até porque o Luan fez o gol mas saiu muito cansado brigou muito mas tá brigando ali mas não chega uma bola pra ele é verdade agora sim vamos ter alteração no time do Goianesia Rubiano Isaías número 18 vai entrar o charado profeta da bíblia Isaías e o Zizu que até então era o capitão no lugar do Zotti já está deixando o gramado nesse momento esse é jogador de extremo de lado vai explorar o contra-ataque Júnior é tentar fazer colocar um pouquinho mais de velocidade prender um pouco a bola no campo de ataque tirar um pouco a bola do domínio do Anápolis o que ele chamou o Anápolis pra cima ele percebeu agora que não surtiu o efeito talvez que ele tenha tentado nas alterações anteriores olha o Adriano Clay deixou pra Douglas virou pra Fábio boa bola se ele chegar chegou vai abrindo faz a parede faz o lance cruzamento pro Gonzalo ele se enroscou ali na grande área segue o jogo FGF TV o melhor do goleodão 2024 para melhor atendê-lo lojas na avenida Brasil Sul 1455 e rua 14 de julho 296 agora com espaço bem mais amplo Ana Lube cuidando da saúde do seu carro vamos chegando a quase 35 segundo tempo 1 a 0 para a equipe da casa o azulão do vale o Goianense o Dida é o novo capitão você vê ele no detalhe na tela da FGF os dois jogadores de qualidade de passe do Goianese que saíram muito pelo cansaço a idade avançada a gente falou isso até antes mesmo do jogo começar né Jota e o Goianese não colocou ninguém que tenha essa qualidade no passe colocou primeiro tirou o Zizu e os outros são jogadores experientes e não manteve a qualidade no passe o domínio da bola então a bola está queimando nos pés do Goianese porque chamou-se esse time do Anápolis para cima é um princípio de confusão ali é empurra empurra o Oliveira veio ali para conversar e o outro saqueiro o André veio para fechar o 5 mas já está tudo ok está certo aqui o jogador do Goianese é número 4 está ali sendo atendido o Railon está sentindo e o tempo está passando ele chama para a maca para tirar pessoal abraço para o grande empresário Otávio Lárcio Siqueira Filho Otavinho assistindo a gente da Jales abraço também para o Fabrício da JOFG acompanhando a gente o Átila do Polo Seguro acompanhando a gente pessoal patrocinadores da FGF ao governo de Goianese a torcida legal são cerca de quase 3 mil ingressos todos os jogos do Goianese em casa uma parceria com a Federação Goiana de Futebol abraço para o pessoal da Cicóbio Genilson Paulo ao João Pedro pessoal também da Centro Brasileiro Norte vai ficando com o time do Anápolis Adriano Clay toca mais atrás para o André André devolveu para Douglas Richelio capitão da equipe Douglas Zé Lebre solto lá vem camisa 6 da equipe da Anápolis perdeu a bola era o Paulinho Goianese briga fica com a zaga zagueirão Felipe Chaves recebeu para Richelio vira jogo na marcação do Fábio Torres ele começa lá atrás com o André Flávio Torres está na intermediária de defesa Jota Silva vamos chegando a 37 Goianese todo recuado atrás da linha da bola o que o torcedor do Goianese ainda fica mais tranquilo porque o Anápolis não oferece vai lá Jota Adriano Klein estava impedido aí Jota e o Anápolis não tem aquele homem que dá esse passe de chegada então está resumindo as jogadas do Anápolis na virada de um lado para o outro para tentar encontrar algum espaço e agora o Luiz Carlos Vink vai fazer a alteração que a gente tinha falado as duas né é mas aí eu pensei que ele ia deixar o Marcão e o Gonzalo junto já que é para jogar na bola aérea e no oba Marcão 19 é isso? exatamente Jota Marcão número 19 no lugar do Gonzalo número 9 e o Léo Azevedo 26 já está em campo já saiu Léo Carioca número 3 Léo Azevedo que número que é Lé? número do Léo Azevedo Rubiano 26 valeu então então as alterações Léo Carioca saiu entrou Léo Azevedo 26 Gonzalo 9 Marcão 19 aí para você o Dida o tempo está passando o Dida vai segurando o jogo goleiro experiente amarelou lá agora né Jota amarelou para ele? amarelou então cartão amarelo para o Dida goleiro do Goianésia amarelou para o Dida cartão amarelo para ele vai ficando no pé de ganha a bola vai subindo chega a corta da zaga toca a bola o azulão Sobral vai tocando para o Dida ele vai dar um chutão para frente para quem será? para o Fábio Torres brigar subiu o Isaías que é baixinho perdeu no chão o Isaías colocou essa bola aí o cara dá um balão na bola em Oliveira aí o Fábio não vai pegar na bola aí de novo agora está ficando mais no alto do que na grama dividiu ganhou Vinícius Paiva toca mais atrás aí o zagueirão dá um chutão para frente o jogo fica feio nesse momento o Goianese é só rifa né a bola a gente vê ali o Vinícius Paiva já com o Câmara custando a correr em campo correu demais o primeiro tempo e aí não tem mais alterações né 40 minutos mais os acréscimos e a bola vai ficando com o Anápolis vai saindo com ela o Paulinho tocou para o Adriano Clay recebe Paulinho puxou buscando agora para o Ilha o Ilha toca para o zagueiro um bom de bola André deixa mais para o lateral Fábio Fábio para Douglas vai no X1 o Douglas é habilidoso fez a barreira o Vinícius Paiva a bola sai pela linha de fundo FGF TV o melhor do Goianão dois mil e vinte e quatro Araguaia condomínio duas belas torres de vinte andares apartamentos até quatro suítes condomínio com acabamento exclusivo e moderno bem localizado aí no detalhe quarenta e o minutos aí chegando a primeira vitória nessa primeira rodada o Goianão é um a zero o gol do Luan aos três do segundo tempo para frente ligou o Fábio de cabeça a bola vai ficando com camisa dezoito Adriano Clay recebeu a carga para cima dele ali do Oliveira que já tem cartão amarelo Oliveira está chegando no sarrafo deixando para Paulinho arma jogo vai na Zé toda atrás Richelli Richelli devolve para Paulinho vai levando vai tocando deixou para Richelli novamente no meu campo agora sim aprofunda virou para Fábio Fábio tem na passagem do Douglas cruzou o Douglas vai brigar toca por último jogador do Goianésia escanteio escanteio para a equipe do Galão o Galo da Bela Vista o Galo da Manchester aí você vê no detalhe camisa oito William vai bater lá dentro da grande área todo mundo buscando espaço aéreo jogou para a área subiu o centroavante Flávio Torres é um novo escanteio para o Galo tem pressa 42 para 43 vamos chegando na reta final do campeonato goiano aqui na FGF TV é a primeira rodada abertura do Goianão promete muito esse campeonato novamente Fábio Torres tirou a batida do Fábio pega grande defesa do goleiro a bola vem venenosa o Anápolis aperta cruzamento para a área subiu a zaga olha o Isaías vai para o procurador Isaías pediu a falta o árbitro do esquineu Adriano Clay vai chamar no X1 vem para a jogada Vinícius tocou agora lá para Isaías vai dois contra um Isaías ganhou fez a falta esperou o contato o contato veio e o cartão amarelo pintou né Rubiano imediatamente subiu o cartão amarelo para o jogador do Anápolis após a falta cometida no Isaías assim que o jogador fizer a gentileza de virar o número aqui para a gente já sei é o cinco Felipe Chaves muito obrigado pela colher de chá de chá mais uma vez Felipe Chaves mais um amarelado no Anápolis que partida do Vinícius pega essa bola daqui a pouco a gente vai eleger até o craque do jogo que você vai escolher ele encontra ali o Isaías numa boa ali quase quase o Goianesa consegue encaixar esse contra-ataque o Anápolis não oferece o perigo né Jota está precisando muito desse jogador e não pode reclamar alguma coisa né Jota faltou qualidade no passe mas vai lá Jota esse falta vai bater ali o jogador do Goianesa lá dentro do Bafafá jogou para a área subiu a zaga corta cruzamento para a área tira vem brigar o Railon de cabeça ele ganha opa mais uma faltinha vai dar nove minutos se eu não estou enganado nove minutos aí no detalhe o André Luiz Castro vamos esperar levantar para a gente confirmar quantos minutos já crescemos o senhor André Luiz Castro vai dar nesse segundo tempo tivemos a parada para a reidratação e seis paradas de cada clube cada clube usou as suas três paradas para substituições são seis vai jogar lá no Bafafá Iago oito minutos jogou para a área corta a zaga Oliveira atenção vai fazer bateu gol parou 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 estava impedido é marcou impedimento ali no gol do time do Anápolis olha o Douglas o jogo é quente o Marcão está pedindo chega corta Vinícius era o Oliveira fica com o Vinícius ele chama ali o contato foi inteligente recebeu a falta então mais oito minutos Júnior Florio é as paradas né Jota agora o Goianesa chega ao segundo gol impedido ali o Igor Alves assistente dois lá marcou também concordei com a marcação dele estava muito adiantado ali Jota a gente estava falando do time do Anápolis não consegui esse contra-ataque aí rápido aproveitou a cobrança do impedimento chega ali na intermediária não consegue trocar passo e o que eu ia falar Jota não pode nem reclamar das condições do gramado gramado hoje aqui um tapete não joga quem realmente não está sabendo dar o passo viu Jota é verdade a bola está parada o Sobral não tem pressa vamos já para 46 e 30 adeus para frente Jota e além aí da condição do gramado a gente tem que lembrar também que a FGF fez uma parceria inclusive aqui no Valdeir José de Oliveira nas reformas dos vestiários dando melhores condições ficou legal viu com gramados além do Valdeir José de Oliveira outros estádios como lá em Iporá em Morrinhos todos os estados do interior viu Júnior foi em todos né Jota exatamente parabéns aí a Federação Goiana através do André Pita que é o CIO também o presidente Ronei Freitas auxiliando dando maior condições para os times irem até os o interior Jota ali falta criatividade para o Anápolis chega aí não tem outra situação é jogar na área e torcer né para ver se um centroavante pega a bola lá já olha a chegada tocou por último no Raylo escanteio porque chegava o camisa de número 8 Ilha ele mesmo vai pegar a bola para bater o escanteio estamos com 47 e meio aí você deixando essa bola para o Douglas bater o escanteio Douglas vai jogar no Bafafá buscando o Marcão que é grande já tocou para Fábio jogada ensaiada no segundo pau buscou o zagueiro chega a zaga tira vai nessa se salva como pode o Anápolis vem para cima olha o Oliveira tocou de cabeça a bola vai saindo os dois times bem fisicamente não sei se concorda por ele é só meu amigo é não não estão se mantendo até agora né o jogo sendo tocado a chegada do Anápolis levantou para a área em cima do Oliveira a bola bate no sistema de defesa do Goianese vai chegando o azulão do vale a primeira vitória o galão quer empatar falta muito tempo estamos com 48 vamos até 53 o jogo vai passando e a emoção vai chegando até o final bom público no Valde de Oliveira apesar do jogo três e meia o comércio aberto olha a bola chegou Marcão tenta dividir fica com a zaga do time do Anápolis Felipe Chaves tocou para André deixando bola número 14 André bom de bola esse zagueiro o Anápolis vem costurando camisa 20 entrou bem no jogo olha a bola chegou cortou era o Léo camisa 26 mas o Isaías foi para o contra-ataque a falta marcada FGF TV o melhor do Goianão 24 Frederico Godói negócios imobiliários Praça Manuel Demóstris 16 casa 1 bairro Jundiaí Anápolis não tem pressa o Oliveira jogou para a área buscando alguém a bola vai saindo ali pelo lado direito da defesa do Anápolis e você vê o detalhe na batida e o impedimento marcado jogador da equipe do Goianão estava impedido vem buscando o Ilha tocou para a chegada do Adriano mais atrás o Paulinho busca jogo para o Fábio o Fábio toca agora o garoto entrou muito bem esse Douglas rapidinho mais atrás balança faz o balanço de um lado para o outro tenta dar opção para esse ataque do Anápolis olha o Marquão faz a parede lançamento o Dida sai e faz a defesa vamos já chegando a 50 minutos e 30 faltam 2 minutos e meio mandar um abraço aqui pessoal que está participando muito aqui mandar um abraço para o Gustavo Amorim também para o Bolô lá na cidade de Goiânia assistindo aí mais uma vez a FGF TV está certo a bola fica com o Dida o Dida já tem cartão amarelo agora ele repõe o jogo buscando o Fábio Torres vai brigar Fábio Torres não participou do jogo que a bola chega toda espirrada para ele Paulinho vai tentando vai buscando vamos chegando a 51 vamos até a 53 olha o Clem toca mais atrás para Paulinho Paulinho deixa para André André para Fábio Fábio pega a bola toca mais atrás a zaga vai se empurrando o Goianesa para trás Felipe Chaves cruzou para a área subiu Paulinho tira o perigo a bola vai ficando com o Inhago agora dá um chutão para frente o zagueiro Gabriel Henrique estreando com vitória o Goianesa no campeonato Goiânia em casa vence o Anápolis 1 a 0 e a falta de criatividade do Anápolis neste final ajuda e muito o Goianesa olha o Dida vai se arrangar com os pés ele salva ele não conseguiu salvar não escantei o bobo no finalzinho do jogo é a chance do Anápolis falta um minuto praticamente para acabar é uma bola parada mesmo Jota Silva porque na chegada com bola trabalhada na troca de passes o Anápolis não ofereceu um perigo sequer em dois tempos de jogo é pode ser o último lance do jogo última chance na bola parada vai jogar lá dentro o Ilha bateu fechado ele o perigo subiu a zaga Isaías vem para o contra-ataque chega a bola no balão do defensivo o Fábio tocando para Paulinho vai arriscar não tocou para Douglas apertando a marcação o Goianesa fica com a bola o monstro Vinícius tocou a bola chegando agora a zaga o Braza Isaías chegou atrasado cartão vai pintar para o Fábio né o número 2 Fábio cartão amarelo exatamente Fábio número 2 aí no finalzinho acho que já está por conta do André Luiz Castro é bater essa falta ele deve terminar é agora o Goianesa vai usar de toda a experiência jogadores experientes ali tem sobrar o Vinícius justamente para isso né Gabriel Henrique para tentar matar esses últimos segundinhos de jogo aí é já está só a pita já tem os 8 minutos já crescem estamos 53 e 18 bateu para frente a pita pela última vez André Luiz Castro é a vitória do Goianésia 1 a 0 a gente vai tentar ouvir o atilheiro do jogo o Luan Carlos Jota vitória merecida do Goianésia muito mais pela vontade e o que fez no primeiro tempo né apesar do gol ter saído no segundo tempo não gostei das alterações do Luan Carlos que chamou muito o Anápolis para cima do seu campo defensivo e o Anápolis fica a notícia negativa que precisa urgentemente de um meio campo de criação né de um jogador ali que venha dar essa qualidade no passo esse jogador não é o Riccieli o Riccieli joga um pouco mais recuado ali no meio campo precisa de um jogador que vá fazer essa bola chegar na sua linha de ataque não oferecer o perigo para o time do Goianésia hoje e o Goianésia fica esse alerta né dois jogadores com a idade avançada como o Zotti e também o Zizou saindo sendo substituído tem que ter alguém que vai fazer isso também prender essa bola no pé vamos começar com as entrevistas primeiro jogador do Anápolis Rubiano verdade Jota vamos começar pelo time derrotado hoje o Anápolis está aqui o lateral Fábio um dos remanescentes do time do ano passado o Anápolis começou até bem nossos comentaristas analisavam dessa forma no primeiro tempo depois o time não conseguiu se manter levou o gol e sai derrotado que avaliação você faz desse primeiro jogo do Anápolis nessa temporada que promete muito os jogos Fábio cara é complicado a gente estava bem na partida e infelizmente ali no começo do segundo tempo pegar um gol daquele e acaba que deixar a equipe um pouco abalada mas a nossa equipe vem firme e forte para o campeonato creio que vamos fazer uma bela temporada como eu falei a estreia a estreia é complicada e agora é voltar para casa trabalhar que sábado já tem jogo contra o Vila Nova e é buscar o mais rápido possível corrigir os erros e esse adversário Fábio logo o Vila Nova pela frente após uma derrota aqui é normal normal dentro de casa nossa obrigação é ganhar dentro de casa assim como faz dos caras aqui também mas igual eu falei voltar para casa e trabalhar ver o que o professor tem para falar e bola para frente obrigado Fábio pela participação depois do Fábio está aqui o goleiro Dida foi um dos três capitães do Goianésia o Zótio, o Zizu e depois o goleiro Dida que efetuou importantes defesas aliás se o Anápolis não abriu o placar no primeiro tempo está aqui o responsável e também fez uma defesa agora na cobrança de falta importante começar com o pé direito sempre importante Dida é primeiro né glória a Deus né que nos capacita sempre aí a buscar fazer o nosso melhor né a nossa equipe trabalhou bastante durante a pré-temporada essa avisa dificuldade do adversário e mesmo assim nos comportamos da forma positiva conseguimos os três pontos que é o mais importante né temos que valorizar bastante porque é um concorrente direto e agora é descansar trabalhar firme porque não tem tempo nem para comemorar sábado já tem outra decisão e a gente tem que estar bastante focado bastante concentrado para ela obrigado Dida podemos ouvir o Luan também Jota é claro o Luan daqui a pouco ele vai falar com a gente a assessora já vai conversar com ele já está aqui na pois não informação é comigo aqui Jota é só para a gente o Anápolis recebe o Vila Nova né na próxima rodada lá no Jonas Duarte no sábado e o Goianesa vai até a cidade de Iporá enfrentar o Iporá às 15h30 também no sábado né Jota é um começo de campeonato aí a gente sempre fala né jogo duro jogo é fora de casa mas não tem essa né para quem quer fazer boa campanha não tem jogo fora não tem jogo dentro é bater os jogos em casa e ir beliscando pontos fora para garantir é uma classificação já e se possível entre os quatro primeiros para ter uma vantagem aí no mando de campo na próxima rodada tá certo agora o atilheiro o homem que fez o gol da vitória o primeiro gol do campeonato 2024 2024 tá com você com certeza Jota ao nosso lado aqui o Luan Luan você tá vendo ele o Jota Silva o nosso narrador agora o narrador é você descreve o lance do gol para a gente eu pude ser muito feliz eu venho treinando bastante esse tipo de lance na onde eu pude ser feliz em dominar a bola e concluído com sucesso o chute e ter feito um belo gol para a equipe do Goianese falava aqui com o Dido agora há pouco começar com o pé direito é sempre importante agora a parada ela é em Porá lá nunca é fácil jogar né Luan é o campeonato do Goiânio é muito difícil em si né e a gente sair daqui com os três pontos diante da equipe do Anápolis que é uma bela equipe muito importante agora é confiança para ir lá em Porá e consequentemente a gente fazer um belo jogo lá e sair com os três pontos obrigado obrigado ao Luan pela participação e de um Luan para outro vamos ouvir o chará dele o técnico Luan Carlos vai avaliar para a gente esses primeiros minutos do Goianese no campeonato goiano vai também dizer para a gente como foi essa preparação e conquistar essa primeira vitória logo na abertura Luan boa tarde boa tarde boa tarde a todos estou muito feliz com o resultado mas principalmente eu estou feliz pela entrega da equipe nós estamos treinando aí há 30, 40 dias é claro que falta entrosamento é claro que quando você faz as substituições ainda não tem um domínio de entendimento sobre o que é o jogo por quê? porque a gente está fazendo o primeiro jogo oficial mas eu tenho que parabenizar pela entrega pela intensidade isso é a Goianésia isso é a forma de jogar dentro do Goianésia vestiu essa camisa tem que competir então a gente está muito feliz eu tenho que parabenizar todos os atletas pela entrega e disposição é mais ou menos isso que explica a sua comemoração aqui como se tivesse ganhado o título? é porque a gente ganhou um título campeonato curto cada jogo é uma final porque na teoria a gente fala cada jogo é uma final e quando ganha foi mais um jogo nunca é mais um jogo ganhar no futebol é muito difícil a vitória aqui mostra o tamanho desse elenco a forma como esse elenco está abraçando o projeto do Goianésia então iniciar vencendo foi muito importante por isso toda essa comemoração e alegria FGF TV agradece a sua participação Rubiano Rubiano só um minutinho aí para você passar para o Luan primeiro Luan parabenizar você aí pela vitória e queria que você falasse um pouco aí após parabenizar você pela vitória aí é como você disse ainda mais em estreia o importante é vencer mesmo apresentando alguns problemas alguns defeitos é de início de temporada é normal mas aquela substituição com a entrada do Lucas tirando o Zotti depois ele também teve que tirar o Zizou por conta das condições físicas recuou um pouco o time próprio se sentiu acuado tanto que você teve que fazer a entrada do Isaías imediatamente ali creio que você nem queria fazer essa substituição tão rápido porque ficou ali 25 minutos sem você poder fazer mais substituições isso é essa leitura de jogo que você tentou explicar agora para o torcedor entender que às vezes o treinador tenta fazer uma mexida e acontece totalmente diferente dentro do campo né com certeza baita leitura sua porque veja bem a gente tinha um planejamento para o jogo mas a gente esperava que o Luiz Gustavo e o Luan fizesse os 90 minutos o que não foi possível eles pediram substituição o Zotti e o Zizou já são substituições já planejadas também e aí infelizmente quebrou aquilo que foi planejado como a gente recuou um pouco as linhas eu tinha que colocar jogadores de velocidade pelos lados foi o caso do Isaías e do Iago infelizmente nós não conseguimos ficar tanto com a bola e o Anápolis acabou acuando a gente um pouco faz parte o jogo é muito aleatório por isso que eu ressaltei o esforço dos atletas a competitividade para segurar essa vitória é isso aí obrigado viu Luan obrigado também Rubiano obrigado Luan voltaremos a nos encontrar nas transmissões aqui da FGFTV e assim nós contamos a história da abertura do Goianão jogo único nesta tarde de quarta-feira tem muito Goianão ainda pela frente e estaremos juntos aqui pela FGFTVJ valeu valeu Rubiano boa tarde grande abraço muito obrigado obrigado a FGFTV eu não conhecia Morrinhos já conheço não conhecia Iporá já conheço não conhecia Goianésia o Alegri está aqui pela primeira vez um abraço a todos e até a próxima vamos curtir aí galera vamos curtir vamos compartilhar um abraço chegamos a 4 mil simultâneo aparelhos conectados mas gente tinha muito mais assistindo no final aí amanhã a gente já bate aí 50 mil eu falo porque tem muitos bares que abrem né o pessoal estava em as academias hoje muita gente mandando então era muita gente para assistir então meus amigos do futebol a gente vai buscar os melhores lances daqui a pouco lembrando a você que a programação da do carnaval Goianésia 2024 de 9 a 12 fevereiro no Parque da Lagoa entrada franca dia 9 de fevereiro Zé Neto e Cristiano dia 10 Zé o chicleteiro mais Ícaro e Gilmar dia 11 Israel e Rodolfo dia 12 MC Daniel e também mais representação do Maluê essa é a programação do carnaval pra Goianésia esse Zé o chicleteiro aí dá pro cara tomar uma cerveja hein Joto é eu tô parado eu também vou tomar cerveja só dia 25 de março no meu aniversário e aí Júnior olha Joto o jogo valeu como o Luan Carlos disse vencer em estreia é sempre importante o time até apresentou um ótimo futebol no primeiro tempo poderia ter feito um a zero não fez olha como é o destino do futebol no segundo tempo que jogou até pra mim mal fez o gol no comecinho do segundo tempo e garantiu o resultado e o Anápolis foi a nota ruim do jogo não conseguiu com todo o respeito ao time o Luiz Carlos que é um baita treinador o time não conseguiu oferecer perigo ao Goianês as bolas que chegaram lá foram numa cobrança de falta de longe foi no meio do gol tá certo que o Dida pegou ali as duas mas de forma alguma ofereceu perigo Jota Silva nessa tarde aqui no Valdeiro do Zé de Oliveira gramado tava bom sol quente mas tava pros dois lados faltou um pouco de qualidade principalmente na funilação das jogadas pelo Anápolis agora a gente manda um abraço pessoal que tá lá na Europa na Irlanda o Pedrinho a Jordanda que é inclusive minha sobrinha tá acompanhando a transmissão da FGF TV Júnior o que é que você pode destacar pra gente nesse início de campeonato a primeiro jogo abertura do campeonato goiano nós vamos ter mais jogos daqui a pouco jogos importantes amanhã o Goiás joga tem outro jogo também o Morrinho jogando contra o Atlético e o Goiás joga contra o Goiânia nós vamos ter já tá aí esse craque a narração do César Rezende o Milton Bueno nos comentários o Ricardo Lima também vai estar fazendo reportagem a parecida e por a narração do Fernando Fernando Faria tem o Álvaro Júnior como repórter e os comentários do Douglas o Douglas que é o comentarista Douglas Rocha e nós temos o outro jogo Vila Nova e Guiatuba que o jogo é da TBC junto com a Alex são jogos dessa primeira rodada que vai movimentar e muito né a estreia do Goianésia venceu 1 a 0 3 pontos Goianésia tem dificuldade de vencer na estreia mas acho que prevaleceu o manto de campo o Anápolis se você observar não deu um chute pro gol começou com o pé direito o campeonato a gente ainda tem a rodada de hoje como você bem frisou aí mas um público ótimo aqui pra tarde de quarta-feira 15h30 torcedor do Goianésia mais uma vez surpreende positivamente vem ao estádio empurra seu time sol de 34 graus e agora já descansar pro próximo jogo sábado enfrentando o Iporá fora e o Anápolis é tentar aí lembrando que o Anápolis tem quatro competições neste ano calendário cheio série D Copa Verde e ainda a Copa do Brasil precisa de reforço principalmente pra criatividade do meio de campo viu Jota tá certo a gente trazendo as informações pra vocês é com certeza o próximo jogo do Goianésia contra a equipe do Iporá fora de casa e o Anápolis recebe o Vila Júnior é o Anápolis recebe o Vila no Jonas Duarte e o Goianésia vai até a cidade de Iporá e vai tentar buscar né o Goianésia tem que tentar um resultado positivo e o Anápolis mais do que nunca né recebendo o Vila Nova o Vila Nova todo empolgado com a contratação do Fernando a maior contratação da história do futebol goiano né trazendo um time um jogador de um time de primeira linha da Europa né então o torcedor vai agora o torcedor do Vila a gente sabe que vai atrás do Vila onde o Vila joga ainda mais com esse com essa situação de ter esse jogador aí de volta ao Vila você vê o gol né rapaz é o lance né e aí Jota o perigo que teve foi esses aí o Anápolis não chegou com o perigo não ofereceu realmente aí eu lembro a você que a Secretaria Municipal de Saúde de Barro Alto está realizando a campanha de prevenção da dengue com a limpeza lotes quintais além de conscientização da comunidade para eliminar os focos do mosquito transmissor da doença aí a gente vê o gol que estava impedido bastante impedido e a FGF TV trazendo então esses melhores momentos para vocês na sua telinha para você a vitória do Goianés 1 a 0 gol do Luan aos 9 minutos Júnior Flori qual que é o recado que você manda para a torcida dos dois times o Anápolis campeão em 1965 e o Goianés vice-campeão em 2020 o que é que perspectiva desse jogo olha o Anápolis é um time bem treinado tem nomes muito bons você tem ali o Gonzalo você tem o goleiro o Ellerson você tem eu gostei do lateral Fábio mas você precisa organizar o meio campo e a gente viu que a mexida do Luiz Carlos Vink é porque ele não tem material humano para tal então o Anápolis precisa urgentemente de um reforço ele tinha né o Camisa 10 ano passado que fazia o melhor jogador mas ele precisa disso de um novo um meio campo com qualidade melhorar esse toque de bola no meio campo para que os atacantes tenham condições de receber essa bola com um pouco mais de qualidade e o Goianese o Luan Carlos falou muita vontade muita garra faltou um pouquinho de uma jogada trabalhada mas pela estreia eu gostei do time gostei do posicionamento para início é uma boa notícia precisa ajustar a gente viu aí o centroavante Luan fazendo gol chegando botando bola na trave e também o Flávio entrando bom bem isso é bom jogadores dois jogadores bons disputando posição eleva a qualidade do time agora a gente vê as imagens do palco do jogo estádio Valdeir José de Oliveira ao drone ao vivo trazendo as imagens para você do Valdeir José de Oliveira onde foi a abertura desse campeonato goiano da divisão de acesso um a zero gol do Luan Carlos para vocês da FGF TV então meus amigos aqui do estádio Valdeir José de Oliveira com essas imagens lindas aqui do Valdeir de Oliveira lembrando que o técnico Luiz Carlos vim que a gente tentou convencer ele a falar ele não quis falar e a gente entrevistou somente o técnico do Guainésia Luan Carlos e as imagens aéreas da cidade de Guainésia no detalhe o estádio Valdeir José de Oliveira que fica no setor sul uma cidade imponente uma cidade planejada criada por Laurentino Martins ele que foi o grande fundador da cidade tem o prefeito Leonardo Menezes que é bisneto de Laurentino Martins você vê no detalhe a cidade de Guainésia a cidade do ex-governador Otávio Laje de Siqueira a cidade de Jales Fontoura a cidade do João do Mané da Dona Maria a cidade que recebe as pessoas bem a cidade que sem sobre dúvida é a princesa do vale é a maior cidade do agronegócio do norte de Goiás e uma das maiores cidades do trabalho do agronegócio do estado de Goiás com essas imagens lindas eu me despeço de você boa tarde Junior Florio abraço, obrigado boa tarde Jota boa tarde Rubiano boa tarde a todos que acompanharam aqui fiquem todos com Deus e até a próxima viu aí o trabalho lindo no começo a gente teve um supercalce aí normal na primeira transmissão muita correria mas agora sim a gente fecha com chave de ouro a transmissão da FGF TV na coordenação do Fernando Faria na presidência do Ronei Freitas um abraço do tamanho do Brasil saúde e paz porque o resto a gente corra atrás um abraço assina Ana Lube e sinta a diferença no bolso a troca de óleo e filtro mais rápida e barata da cidade Ana Lube cuidando da saúde do seu carro o ano inteiro para melhor atendê-lo lojas na Avenida Brasil Sul mil quatrocentos e cinquenta e cinco e rua catorze de julho dois nove meia agora com espaço bem mais amplo Ana Lube cuidando da saúde do seu carro Ana Lube Frederico Godói negócios imobiliários Praça Manuel Demóstines dezesseis casa um bairro Jundiaí Anápolis M Там Maui Verão A A M D V Deutsche Joint Procurando uma revenda autorizada Good Year em Goiânia É a Norte Sul Pneus Agora com filial na Praça Walter Santos É isso aí, no setor Coimbra Uma loja novinha para você Televendas, trinta e um cinquenta e sete oitenta dezenove Anota aí Faça sua cotação na Norte Sul Pneus da Praça Walter Santos Trinta e um cinquenta e sete oitenta dezenove A se preferir, envie uma mensagem Este número também é WhatsApp Toda linha de pneus Good Year Alinhamento e balanceamento e muito mais Vem pra Norte Sul Pneus Tec Telecom Catalão cem por cento fibra De ponta a ponta A Martins Rodrigues traz para você Inspirado nas belezas do Rio Araguaia O seu mais surpreendente lançamento Condomínio Araguaia O maior e mais alto condomínio vertical de Goianese Localizado no endereço mais desejado da cidade Serão duas belas torres de vinte e dois andares Com cento e cinquenta e dois apartamentos O Araguaia é sofisticação Ambientes planejados em cada detalhe Aproveite cada momento da sua vida No condomínio Araguaia Mais um empreendimento de sucesso Com a qualidade Martins Rodrigues Câmara Municipal de Goianésia Acompanhe as sessões do Legislativo Goianesiense Pelas redes sociais Sessões todas as terças e quintas-feiras Às quatorze horas Câmara Municipal de Goianésia A Casa do Povo Gestão dois mil e vinte e três Dois mil e vinte e quatro Música Música A Jofegê Mineração Goianésia Pertence ao Grupo Jofegê Que há mais de cinquenta e cinco anos Tem a responsabilidade de oferecer Qualidade nos produtos e serviços Oferecidos no mercado A Jofegê Goianésia Oferece os melhores corretivos de solo Para todo o estado de Goiás e Mato Grosso Com indústria de mineração Localizada no município de Vila Propício Temos a responsabilidade de te oferecer o melhor Grupo Jofegê Qualidade que fica Depois do grande sucesso do residencial Laurentino Martins Do Meridian Sport Home E do condomínio Bolivar A MR Móveis lança em Goianésia Uma grande oportunidade para você morar no que é seu Bem-vindo ao condomínio Porto Seguro Um belo empreendimento planejado para você viver bem Sair do aluguel e realizar um ótimo investimento São apartamentos de dois quartos Com acabamento diferenciado Projeto inclusivo com acessibilidade muito mais Playground Espaço Gourmet Academia Omeridian Porto Seguro Cabema de Minas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto